Seis características essenciais. Visionário, apaixonado, solucionador de problemas, determinado, corajoso e responsável. Você tem essas coisas, você nasceu com elas. Elas estão enraizadas em você, então. Eu tô curioso, parece que todo mundo nos últimos cinco ou sete anos querem ser empreendedor, né? Vem esse estilo de vida de empreendedor, de como é simples lançar um negócio de nove dígitos da noite pro dia. Então, muita gente faz isso e percebem como é exigente em termos de tempo e questão do quanto desafiador, estressante, avassalador pode ser. Como gerenciar pessoas, promover um produto, construir mídias sociais, como construir uma lista de e-mail, navegar por software, lidar com pessoas que chegam e depois vão embora depois de você ter treinado por vários anos, honorários, contabilidade, escrituração contábil e tudo isso. Qual você acha que é o maior erro que a maioria dos empreendedores comete é lançar muito cedo, é lançar sem planejamento, é contratar gente errada? O que você diria que é um dos principais erros que a maioria dos empreendedores cometem? Vou tentar dar a resposta mais curta que consigo, mas é difícil e farei o meu melhor. Então, por 30 anos, tenho obsessão por empreendedores, o que os torna bem-sucedidos, ajudá-los a ter sucesso. Após toda essa experiência, escrevi um livro chamado Entrepreneurial Leap, para abordar exatamente sua pergunta. O que o Entrepreneurial Leap faz é tudo ao meu alcance para convencer a maioria das pessoas do planeta a não se tornarem empreendedoras. Por quê? Porque a maioria não tem o perfil para ser empreendedor. Meus cálculos dizem que cerca de 4% da população tem o que é necessário para ser um verdadeiro empreendedor. E o que é um verdadeiro empreendedor? Seis características essenciais. Visionário, apaixonado, solucionador de problemas, determinado, corajoso e responsável. Se você tem essas coisas, você nasceu com elas, estão enraizadas em você, então você é um empreendedor, e isso é certo para você. Em um cálculo rápido, diria que 96% de vocês provavelmente não deveriam fazer isso. Isso não significa que você não possa ser um empreendedor de estilo de vida. Isso não significa que você não possa ser um empreendedor individual, empresário individual, ou que não possa ter uma atividade paralela. Todas essas opções são viáveis, mas para construir um negócio com pessoas, você precisa ter essas seis características essenciais. Para dizer, não faça isso, né? Estou tentando ajudar qualquer pessoa que quer fazer isso, mas que não tenha as seis características essenciais. Estou tentando economizar para eles dez anos de inferno, porque é isso que vai acontecer. Um último ponto é que com essa paixão e com esse livro, há três partes. Primeiro, eu confirmo se eles têm as seis características essenciais. Há uma avaliação para isso. Em seguida, eu mostro a eles um vislumbre da vida, e depois mostro a eles um caminho para se tornarem bem-sucedidos. Acredito que posso ajudar a eliminar metade dos erros que eles cometerão, e eles ainda cometerão a outra metade. Essa é a resposta realmente longa para a sua pergunta, porque não se trata apenas de uma coisa. Ah, eles não tinham um plano de negócios. Não é apenas isso. Há mais coisas envolvidas, mas tudo começa com o fato de que, se você não tem as seis características essenciais, na minha humilde opinião, a opinião de uma pessoa com muita experiência nisso... Você trabalhou com dezenas de milhares de empreendedores, né? Exato. Eu espero que alguém prove que estou errado. Eu espero estar errado. Espero estar errado em dizer que você nasce com essas características. Em outras palavras, talvez você possa desenvolver essas características. Mas talvez possa. Prove-me que estou errado por aí, mas estou apenas tentando ajudar, porque eu vejo isso. Eu vejo aqueles que fracassam, e vejo aqueles que têm sucesso. É científico. O que eu estou ouvindo é que você está dizendo que, se você construir uma atividade paralela, se você quiser abrir uma loja, uma consultoria, ou uma extra, criar um produto e colocar na Amazon, ser um MEI... Você pode fazer tudo isso. É o que você está dizendo. Mas qual a diferença entre fazer isso, onde você está obtendo uma renda extra, ou talvez uma boa grana? Qual a diferença entre isso e um empreendedor? Será que você ultrapassou o limite de construir uma equipe, você atingiu uma determinada receita? Sim, há outra maneira que eu gostaria de descrever isso. Então, vou responder com este contexto primeiro, e depois vamos aprofundar um pouco mais no que você está perguntando. Eu descrevo isso como uma escala, a escala empreendedora. De um lado estão as pessoas autônomas, que são shows de uma pessoa só. Do outro lado estão os verdadeiros empreendedores. Eu sempre descrevo que, se você tem habilidades práticas, você pode se tornar um faz-tudo, ou uma pessoa útil, cobrar 60 dólares por hora, ganhar 100 mil por ano, e ficar ocupado pelo resto da vida. Isso não é um trabalho tão ruim. Isso é total liberdade. Você trabalha por sua conta própria. Mas se você tiver essas seis características essenciais, você não consegue parar de pensar, uau, se eu contratar alguém por 25 dólares por hora, eu posso fazer esse trabalho ou encontrar outro emprego. E, de repente, você se verá como uma empresa em construção. O ponto é que sim, quando você começa a atravessar a segunda metade da escala e entra nessa faixa de verdadeiro empreendedor, onde você terá pessoas, negócios e crescimento, e lidará com todas essas outras coisas, há tantas coisas acontecendo. Você precisa ter uma certa mentalidade para lidar com tudo isso. Não é para todos. Você descreveu melhor do que eu. Todas essas coisas que você mencionou, que o empreendedor enfrenta, são todas essas coisas. Não é para todos. E o E-Myth, para aqueles que não leram, é o livro perfeito para ler, porque o ponto que ele está fazendo é que a maioria dos empreendedores têm essa crise empreendedora. Eles pensam que são empreendedores, eles são ótimos técnicos e acham que podem começar um negócio como técnico. É muito mais do que apenas dizer, ei, eu poderia construir uma empresa com 100 pessoas. Essa é a melhor resposta que tem para você, mas se quiser se aprofundar mais, só me dizer. É interessante porque eu acho que eu não fui destinado a ser um empreendedor desde cedo. Eu acho que isso me assustava, na real. Eu olhava os líderes, eu olhava para os empreendedores que eu admirava, as empresas, e ficava tipo, eu não sei como é que eles fizeram isso. Parece que tem um superpoder, uma habilidade que eu jamais poderia ter. E eu me lembro como atleta, eu olho para a minha vida em termos esportivos, eu nunca quis ser o atacante, ou o cara principal. Eu falava, joga a bola para mim, e deixa eu fazer uma jogada, me coloca onde eu posso usar minhas habilidades e papéis para jogar muito bem, para ajudar o time a crescer, né? E esse era o meu lema. Eu nunca quis assumir toda a responsabilidade e o peso de ser um empreendedor. Durante anos eu pensava, quero ficar de uma maneira pequena, quero ter algumas pessoas na equipe, algumas contratadas, porque essa ideia de ter 20, 50, 100 pessoas em uma equipe parecia gerenciar muita energia e peso, eu falava, cara, eu não sei como é que eu faço isso. E aí, depois de muitos anos fazendo desse jeito e percebendo que eu não conseguiria expandir além de um certo limite, eu pensei, ok, eu vou descobrir ferramentas, encontrar pessoas e poder lidar com outras coisas, coisas que eu não quero fazer. Seu livro, seu trabalho tem sido úteis para me ajudar a transformar essa mentalidade e superar a barreira. Mas eu acho que isso não teria acontecido comigo se algumas coisas não tivessem acontecido. Meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 21 anos e ele sempre foi a pessoa que dizia, aí, vem trabalhar comigo, você vai ter seu plano B depois que sua carreira de atleta terminar. E eu não tinha respaldo financeiro ou espiritual, mental ou coaching. Algo mais aconteceu na minha vida que me forçou a entrar nesse caminho. Mas eu acho que eu teria ficado super feliz em trabalhar com uma equipe que tivesse recursos, que eu pudesse usar os meus talentos e ter um impacto maior. Eu adoraria comentar sobre isso. e isso traz três pensamentos. O primeiro é que você estava certo em ter medo. É assustador, porque aqui está outra realidade. Mesmo se você tiver as seis características essenciais, ainda há 50% de chance de você falhar. Então, mesmo que você as tenha, não é como se você tivesse garantia de sucesso. Então, você tinha todo o direito de ter medo. Segundo ponto, todos que têm essas características, você não se torna um empreendedor aos 18 anos. Para algumas pessoas, é aos 18, 25, 35, 45, 55. É quando você está pronto. Então, o último ponto é que sim, a maioria das pessoas se torna empreendedora por causa de uma crise. Elas foram demitidas e, de repente, são forçadas a ganhar uma renda. Eu também não tinha emprego, eu não consegui emprego. 2008, eu me lembro da época. Muitos empreendedores surgiram em 2008 e 2009, assim como estão surgindo agora. É, exatamente. Foi a tempestade perfeita para você. O timing foi perfeito. E essa é a minha resposta. Eu acho que eu teria ficado muito feliz se houvesse um grande líder que me inspirasse com a missão de causar impacto e ele dissesse, podemos usar os seus talentos e habilidades, inserir você no nosso sistema, você vai trabalhar em equipe, vai usar talentos para a gente alcançar um objetivo juntos. Mas na época, não tinha nada assim disponível para mim. Então, eu criei o que eu desejava fazer parte e foi isso que aconteceu. Sim, por mais que valha, para mim, eu não sabia que era empreendedor até os 29 anos, o que ainda é bem jovem. E minha vida dos 18 aos 29 foi uma confusão, onde você não poderia encontrar quem eu era ou quais eram minhas habilidades. Terminei o ensino médio com uma média sólida de 2,3. A escola não era para mim. Não fui para a faculdade. Não tinha plano de ir para a faculdade. Todos os meus amigos foram para a faculdade. Fui trabalhar em uma oficina mecânica. Economizei dinheiro. Eu ia me tornar dono de um negócio, abrir uma agência de viagens corporativas. Fui trabalhar em uma, odiei tudo. Comecei a comprar e vender imóveis. Entrei no ramo imobiliário. Assumi um negócio familiar. Depois, encontrei alguns mentores, coaches, fiz cursos. De repente, depois de tudo isso, quando olho para trás, consigo ver todas as pequenas lições e aprendizados que me levaram aonde eu estava. Mas, meu Deus, foi o período mais aterrorizante, assustador e inseguro da minha vida. Mas disso, surgiu um empreendedor. É, mas são dez anos de aprendizado e crescimento. Estar perdido e apenas tentando encontrar seu caminho. Qual você acha que tem sido a maior lição que você aprendeu nesses dez anos que te ajudou a se tornar um empreendedor de sucesso? É, sim, a coisa que vem à tona imediatamente é o trabalho duro. Eu simplesmente aprendi a trabalhar. Eu amo trabalhar. Mesmo em Entrepreneurial Lib, enquanto ainda estamos falando sobre esse livro, eu repito isso várias e várias vezes. Você precisa trabalhar duro. Porque, é, nada nunca vai substituir o trabalho duro. Agora, à medida que avançamos para outros conteúdos, suponho que chegaremos lá. Quando falamos sobre The EOS Life, no final das contas você decide qual é o seu 100%, o tempo que vai dedicar a sua atividade e ao seu trabalho. Mas nesse tempo você tem que se esforçar ao máximo. Nada nunca vai substituir o trabalho duro. E o que acontece se você não trabalhar duro? Você simplesmente não vai obter os resultados, ou não vai obtê-los tão rapidamente, ou não vai aprender tão rapidamente. Há muito benefício no trabalho duro. E se houver um empreendedor, alguém que queira ser empreendedor e diga, caramba, eu não quero trabalhar duro, eu quero ter um negócio tranquilo, que me renda 100 mil por ano, alguns milhares por ano, mas eu só quero trabalhar duas, três horas por dia. Sim, eu digo a você, eu queria saber como isso é. Estou tão invejoso de você, porque isso é contentamento. Eu queria saber como é sentir contentamento. O russo dizer que é bom. Se você está por aí, diz tudo que eu quero ganhar 100 mil e não quero construir um império. Então vai ser esse proprietário único, fazer tudo sozinho. Existem tantas maneiras de ganhar 100 mil. Como eu disse, um trabalhador manual, seja homem ou mulher, para escolher um exemplo que não seja relacionado à tecnologia, se você tem habilidades práticas, pode literalmente ganhar 100 mil por ano e ser completamente independente. Então, digo a você, aleluia por isso. É, exatamente. Eu acabei de me mudar para um novo lugar no fim de semana passado e eu chamei um prestador de serviço para instalar uma TV para mim. e esse cara vê, ele tem 24, 25, 26 anos, por aí. E eu perguntei a ele, cara, eu estou curioso. O que é que fez você entrar nisso? E ele falou, cara, eu trabalhava na Starbucks ganhando 16, 17 por hora aqui em L.A., seja qual for o salário mínimo. E ele disse, eu fiz isso porque eu ouvi dizer que um amigo estava ganhando seis dígitos instalando TVs. E eu falei, quanto é que tu ganha por dia, mais ou menos? Ele falou uns 500 dólares. E ele fica o dia inteiro correndo para lá e para cá. Ele não tem uma vida muito glamorosa. Certo, e esse é exatamente o meu ponto. Essa oportunidade existe. E eu tenho uma história rápida. Eu tenho um amigo. Minha filha tinha um amigo. Nós nos tornamos amigos dos pais deles. Durante todo o tempo em que eles cresceram no ensino médio, ele trabalhou na Ford, mas sempre teve o sonho de ser um trabalhador manual. Ele só queria fazer esse tipo de coisa. E hoje ele está ganhando 60 dólares por hora. E esse cara brilha. Ele está tão feliz. Ganha mais dinheiro do que ganhava na Ford. Ele está simplesmente no paraíso, fazendo o que ama como um único profissional. Eu acho que a chave da The EOS Life, acho que realmente é falar sobre distinções, fazer o que você ama, né? As pessoas podem fazer coisas e ganharem seis dígitos, mesmo que não sejam o que elas amam. Você pode fazer seis dígitos, mas está fazendo o que ama, está fazendo com pessoas que você ama, está fazendo a diferença, impactando, usando habilidades e ferramentas nas pessoas ao seu redor. Isso é algo que eu falo o tempo todo. Você está sendo remunerado adequadamente? Talvez sim, então você está realizando uma das cinco. Você ainda tem tempo para as suas paixões? Talvez você tenha uma distinção também. Mas se você não conseguir criar cinco coisas no seu estilo de vida, fazendo o que você ama. Como empreendedor ou membro de equipe, está com pessoas que você gosta e fazendo impacto? É engraçado porque eu falo sobre isso o tempo todo com a nossa equipe. Eu digo, cara, a gente está aqui para servir pessoas. Estamos aqui para mudar vidas e criar informações significativas que ajudam pessoas a melhorar suas vidas. Estamos aqui para fazer a diferença. Toda semana a gente fala sobre depoimentos e o impacto que a gente está causando como equipe. E eu digo, se você está aqui para fazer impacto, então você está no lugar certo. Se você está aqui para ganhar grana e não se importa com quem você ajuda, então não é o lugar para você. Nosso objetivo é que você seja capaz de fazer todas as cinco coisas. Eu acho que é legal, mas muita gente não faz. Sim, sim, me permite, porque eu realmente sou um professor de coração. Eu ensino. Começamos essa conversa sobre se você deve se tornar um empreendedor. Como você se torna um empreendedor? Conforme avançamos no conteúdo, estamos chegando a este conceito de EOS Life, que acho ótimo, porque estamos concluindo isso, por assim dizer. Mas como professor, eu quero reforçar isso, certo? Eu quero resumir em poucas palavras. São cinco pontos, porque eu tenho receio de que sua audiência seja tão inteligente que possa perder o ponto. Me diga. E são cinco pontos. Viver sua vida é ideal. Essa EOS Life, como chamamos EOS Worldwide, você mencionou, mas eu quero repetir. Fazer o que você ama com pessoas que você ama. causar um impacto significativo, ser remunerado adequadamente e ter tempo para outras paixões. Eu só quero dizer isso a todos, certo? Para todos ouvindo. É tão assim. Todos estão lendo mil livros diferentes, estão tentando mil coisas diferentes, estão trabalhando em todas as suas habilidades e coisas assim, mas o que quero dizer é que, para algumas pessoas, não estão compreendendo isso completamente ou não estão conseguindo fazer isso por causa de um mecanismo simples que eu preciso mudar em suas mentes. Ok? O que seria? Isso significa que eles não acham que merecem. O merecimento. Não sei se seus convidados podem olhar para a câmera, mas digo a todos vocês que estão assistindo e ouvindo, vocês merecem. Essa coisa que aconteceu com você, geralmente acontecia aos sete, você se sente indigno, mas você merece. E assim que você perceber, eu mereço viver minha vida ideal, eu imploro a você, são cinco coisas. A forma como o descrevemos são essas cinco coisas que eu já mencionei. Isso vale tanto para empreendedores ou todo mundo? Não importa. E as ferramentas são tão simples, porque é uma ferramenta para cada um desses pontos. A questão é que eu te faço medir isso. Eu te faço literalmente dizer, em uma escala de 1 a 10, onde você está nesse ponto? Nesse ponto? Nesse ponto. É sobre mover a agulha. Então, se você está em 5 de 10 fazendo o que ama, tudo o que precisa fazer é mover a agulha. Se você conseguir chegar a 6 daqui a um ano, isso é um salto quântico em direção à sua vida ideal. Para algumas pessoas, elas chegaram lá em um ano. Para outras, pode levar 20 anos. Mas desde que você esteja caminhando nessa direção, é possível e incrível. Você simplesmente não sente que merece, mas você merece. De qualquer forma, isso vale o que vale. Como as pessoas chegam ao ponto de saberem que merecem ter as 5 coisas? Bem, novamente, quando estou fazendo essa palestra para uma plateia e digo que você merece, há literalmente lágrimas. Não posso... Eu não posso dizer o que é essa coisa para você. Estou tentando controlar minha linguagem, porque... Ela flui livremente, mas vou tentar controlar. Todos nós somos um pouco perturbados. E... Eu não conheço as partes de você que estão perturbadas, mas você está perturbado. Eu estou perturbado. Todos nós somos um pouco perturbados. É diferente para cada pessoa o motivo pela qual elas não se sentem merecedoras disso ou dignas disso. Então você tem que descobrir isso. Para mim, eu apenas tento levar a essa crença, porque acredito que... posso criar uma... uma transformação para 25% da plateia com apenas o que já dissemos até agora. Mas eu não sei. É diferente... É diferente para cada um. Para alguns, foi aquele pai insuportável. Para outros, foi aquela coisa terrível que aconteceu com eles. É diferente para todos nós, mas você merece. É hora de deixar isso para trás e seguir em frente. Não é fácil, mas é simples. Parece que por 10 anos, desde os 19 até os 29, você estava descobrindo tudo isso. Você estava em diferentes níveis de cada uma delas. Eu estava tão perturbado naquela época, inseguro, com medo, com ciúmes, medo do fracasso, medo do sucesso. É interessante, porque estamos falando sobre... Para mim, o que foi há mais de 30 anos, se olharmos para trás e onde estou hoje, estou sempre em progresso, sempre em progresso, em construção aqui, mas é um salto quântico. Essa é a questão de avançar na direção certa. eu tento ter pelo menos... Eu tento ter uma experiência profunda a cada ano e, cara, quando você passa por uma dessas coisas... É. Sim, as portas se abrem. Então, eu continuo trabalhando em mim mesmo e eliminando essas coisas, qualquer que seja. Você fica um pouco mais próximo. Fica um pouco mais próximo de ouvir sua alma e entender o que ela deseja. Não sei se isso responde a pergunta. Claro. Qual você acha que foi uma das primeiras e maiores descobertas internas que você teve? Com que idade você percebeu, tipo, eu mereço mais do que agora? Quando foi isso para você? Em que ano foi essa descoberta? Quando foi? Sim, foi aos 32 anos, porque eu sempre senti que seria... seria bem sucedido e não havia dúvida na minha mente. Sempre fui bom em ganhar dinheiro, mas também sempre fui bom em perdê-lo, então fiquei falido três vezes. Finalmente, isso parou por volta dos 32 anos, mas essas duas coisas não estão relacionadas. Foi sobre essa vulnerabilidade. Aos 32 anos, percebi que vi um muro de concreto de três metros que me cercava. Eu vi e eu disse, caramba, tenho tanto medo de ser eu mesmo neste mundo. tenho tanto medo. Cara, quando eu ouvi isso, eu comecei a derrubar o muro. Não caiu rápido, mas pelo menos eu tinha a consciência disso. E hoje, eu não me importo com o que pensam de mim. Mas isso exigiu trabalho. Não aconteceu instantaneamente aos 32 anos. Eu sugeriria a você aos 54 anos que, naturalmente, à medida que você envelhece, comece a se sentir mais assim. Mas nos últimos cinco anos, realmente cheguei a esse ponto, mas começou aos 32 anos quando vi isso. E era grosso assim, e talvez um ano depois era assim, e depois assim, as paredes continuavam caindo, mas cara, isso foi um tesouro de águas quando descobri. É interessante, porque foi há uns 20 anos atrás, por aí? Foi há 22 anos atrás. Isso era um pensamento bem evoluído há 22 anos, porque a vulnerabilidade no mundo não se tornou um assunto aberto, pelo menos aqui na América, até uns 5, 8 anos atrás, com o Brené Brown fazendo muito esse trabalho, tornando ele popular, e as pessoas nas redes sociais falando sobre saúde mental, e celebridades revelando coisas, atletas. E quando eu estava crescendo nos anos 80, não era permitido ser um menino vulnerável perto dos amigos, crescendo a 4 horas de distância um do outro no meio oeste, se você cresceu no Michigan, então não me encenaram isso. Eu levei isso comigo nos esportes e nos negócios também. Eu pensava, eu vou vencer, vou competir, se alguém me passar para trás, eu vou me vingar, não mexe com minha grana, especialmente não mexe com minha grana, porque quando você está falido e não tem grana e alguém rouba ele, você pensa, vamos brigar, né? Você sabe o que eu quero dizer, não sabe? Eu tive essa mentalidade por muito tempo, isso me ajudou a chegar até certo ponto, mas me machucou muito e prejudicou minhas relações e tudo isso, porque eu não era vulnerável. Quando eu aprendi o poder da vulnerabilidade e permiti me aceitar e me amar mesmo sendo vulnerável, isso mudou o jogo para mim. Na questão do empreendedorismo e tudo. Eu entendo muito bem isso, irmão. É fascinante que essa tenha sido uma descoberta para você. Quão importante é para você, para o sucesso dos empreendedores ser vulnerável? Quão valioso é isso? Se você não for vulnerável nos negócios, no mundo de hoje, o que é que há do outro lado disso? Sim, então, novamente aqui vem o professor em mim. Quero criar um pouco de contexto, ok? Certo. Não consigo deixar de dizer isso para que sua audiência se conecte com cada parte do conteúdo sobre o que falamos, porque existem cinco partes de conteúdo que eu apresentei ao mundo. A primeira é Entrepreneurial Lib, que acabamos de falar. A segunda é Rocket Fuel, que é o conceito de visionário integrador. em seguida temos Traction e o EOS, que é o livro Traction. Cada um é um livro. O quarto é The EOS Life. E o quinto é Ten Disciplines for Managing and Maximizing Your Energy. E a razão pela qual eu quero dizer isso é porque agora vamos abordar um tópico relacionado a Traction e EOS, porque quando aprendi essa questão da vulnerabilidade, comecei a aplicá-la nos negócios. Quando você fala sobre o quão avançado isso era, literalmente, há 19 anos, eu estava ensinando a vulnerabilidade à equipe de liderança. Tive o insight. O que eu faço e o que tenho feito todos esses anos e agora fazemos na EOS Worldwide é trabalhar com a equipe de liderança. Imagine você e a equipe que se reporta a você, que lidera as principais funções. São de 3 a 7 pessoas no comando de uma empresa com 10 a 250 funcionários. Ao trabalhar com eles, descrevemos nosso mercado-alvo como alguém que tem uma equipe de mente aberta, respeitosa, orientada para o crescimento e disposta a ser vulnerável. Estou dizendo isso há 20 anos. Resposta longa, mas espero que faça sentido. E nesse trabalho e nesse insight, obrigado, Patrick Lencioni, se você conhece esse nome, porque uma das coisas que fazemos é fazer com que todos os clientes leiam o livro de Lencioni, The Five Dysfunctions of a Team, porque Lencioni trouxe a vulnerabilidade para o mundo corporativo e fez as pessoas confiarem em seus colegas de equipe e serem vulneráveis com eles. Então, comecei a ensinar isso, aprendi as coisas de Lencioni, fiquei tipo, meu Deus, ele acertou em cheio, enquanto estou relembrando isso, meu pai foi realmente quem me ajudou, ele era tão poderoso e capaz de ser vulnerável e o ponto que estou fazendo... Sério? É, realmente fazemos essas equipes de liderança serem vulneráveis, baixarem a guarda e é a mesma coisa. Você pode ver aquela casca reduzindo e desaparecendo conforme isso acontece, há lágrimas nas nossas salas de reunião, é uma terapia em grupo. Novamente, é focado nos negócios, mas não ficamos sentados chorando o dia todo nessas sessões. São líderes e empreendedores determinados construindo grandes empresas, mas o que estamos fazendo é fazê-los perceber que todos temos problemas, nenhum de nós é perfeito, vamos admitir todas as nossas forças e fraquezas e seguir em frente como uma equipe para construir algo incrível aqui. Na verdade, fazemos esse exercício todos os anos e eles nos dão feedback um ao outro sobre o que precisam começar ou parar de fazer. E é aí que realmente atingimos a alma, atingimos o coração deles com algo que estão fazendo que está causando mais danos do que benefícios. Isso é apenas um exemplo de vulnerabilidade. No final das contas, chegamos a um ponto em que essa equipe de liderança de três a sete pessoas toda semana em uma reunião de nível 10 de 90 minutos eles estão resolvendo problemas. Começa quando eles olham nos olhos uns dos outros e apenas dizem o problema. Isso é assustador no começo, mas chegamos a um ponto em que eles apenas deixam tudo sair, é apenas ser real, aberto, honesto, autêntico, vulnerável. E isso é sobre o EOS e o que fazemos para as empresas do mundo. E o que há disponível do outro lado da vulnerabilidade? O que acontece se a equipe, os líderes ou organizações foram vulneráveis? Então, o lado prático de mim não pode deixar de dizer em primeiro lugar que é chegar onde você quer 10 vezes mais rápido. Sendo vulnerável a isso. Porque pense em toda essa bagagem que todos estão carregando, todos esses ressentimentos e tudo mais. Você está tentando vencer uma corrida, arrastando 10 bigornas atrás de você. Se livrar dessas bigornas fará você voar. Isso é o lado prático. O lado emocional é que a equipe está andando 5 toneladas mais leve. Porque a parede de concreto, você está andando por aí, você está carregando isso com você aonde você quer que vá. É pesado, cara. É pesado. Então, deixar isso e ser livre e ser completamente você mesmo. Sua energia fica maior de qualquer forma. Eu poderia parar. É, claro. Não, acho que todo mundo está evoluindo, né? Então, eles querem um trabalho em andamento. Uma das coisas... Eu uso essa plataforma de revelar todas as coisas erradas sobre mim. Eu sei, eu sei sobre os seus. Aqui estão coisas erradas sobre mim, meus erros, falhas e inseguranças. E aqui está o meu trabalho para melhorar isso. Eu sinto que eu sou abençoado por ter pessoas como você inteligentes e talentosas para poder trazer sabedoria para onde eu quero crescer em todas as áreas. e eu me lembro especificamente... Bem, esse programa tem nove anos e após seis meses... Não, após um ano do programa, eu comecei a ser mais vulnerável. Eu lembro exatamente quando aconteceu. Foi um ano depois e as pessoas começaram a enviar mensagem dizendo, eu não sei o que você está fazendo, mas o programa está bem melhor. Você parece mais real, mais aberto. Eu não sei o que você fez na sua vida. Eu passei por uma grande transformação, uma de muitas pelas quais estou passando. E eu percebi que tudo começou a crescer nos meus negócios quando eu comecei a derrubar barreiras e não tentar ser muito competitivo. Mudar da competição para a colaboração e é muito poderoso. Sim, e essa é uma ótima maneira de colocar isso, porque imagine uma equipe de liderança com cinco pessoas passando da competição para a colaboração, indo de se destruírem uns aos outros para se amarem. Você pode fazer as contas sobre a produtividade resultante disso, é o ponto que estou destacando. Eles literalmente chegam lá dez vezes mais rápido porque não estão mais carregando bigodas consigo. É. Você tem aquele livro que ensina, ok, se você acha que é empreendedor, siga esse processo, né? Para aqueles que estão conduzindo negócios, porque temos uma grande porcentagem de pessoas assim agora que estão paradas, não conseguem chegar no outro nível. o que eu aprendi num determinado momento é que eu não me sentia constantemente no meu máximo de habilidade porque eu assumia muita coisa e não confiava em ninguém que fizesse seu trabalho corretamente, não contratava pessoas certas. E estamos falando sobre isso, né? Antes que há no livro Traction, né? Você fala... Traction é o livro que ensina como implementar o EOS em seu negócio. O EOS. É, tem cinco elementos diferentes. Isso é diferente, sim, desculpe, mas existem seis componentes-chave. Seis componentes? Cinco disso, seis daquilo, doze deles, oh meu Deus. Ah, tudo bem. Mas tem seis componentes no Traction. Você pode detalhar? Sim, com certeza. E, mais uma vez, o professor em mim só quer fixar isso, então, você sabe, quando falo sobre essas cinco partes de conteúdo, se você seguir isso, é literalmente a linha de vida de um empreendedor. Mas é para qualquer pessoa quando entramos em The EOS Live. Entrepreneurial Lib é se você está pensando em se tornar um empreendedor. Vamos fingir que você se tornou. Rock to Feel é para você entender se você é um visionário e como encontrar ou para ser o integrador perfeito, o que é uma distinção muito importante para o sucesso. Vamos começar com isso primeiro. Esse é o processo. Realmente é. É. Porque não importa onde você esteja, o EOS é para empresas de 10 a 250 pessoas. Se você é um visionário com duas pessoas, Rock to Feel é onde você precisa começar, porque você precisa entender esse ser incrível que você é, essa composição genética que você tem, essa bola de energia que você é. e quando você pode aprender a gerenciar e canalizar isso e encontrar o parceiro integrador perfeito, então, um visionário é aquele empreendedor maluco cheio de ideias que geralmente funda a empresa. Ele tem uma ideia, tem essa visão que há um problema no mundo, eu quero resolver isso. E sai para vender aquilo, criar aquilo, gerar receita e construir uma empresa com pessoas. Chega um momento em que esse visionário precisa encontrar seu parceiro integrador e se contrabalançar. assim, o visionário pode se liberar para um nível mais alto e o integrador pode cuidar do dia a dia. E o que acontece é que a maioria dos visionários nunca faz isso. Eles se veem gerenciando todas essas pessoas e o que um visionário é terrível em fazer e assim você acaba ficando preso. E assim, o livro Rock to Feel ajuda você, como visionário, a superar e crescer para o próximo nível. É, eu me lembro, antes de passar para o próximo ponto, eu lembro de começar a fazer isso há uns oito ou nove anos atrás. Lembro de trazer, não sei, quatro pessoas e nas primeiras três ou quatro horas eu me importava tanto que eu perguntava como é que está indo o seu dia. Então, se transformava em sessão de terapia todas as manhãs e já era meio-dia. Eu pensei, cara, eu não fiz nada hoje. Cara, eu não fiz nada. Eles não fizeram nada. Nós temos 20 pessoas. E se fizermos isso? O que vai acontecer com o seu negócio? Exato. Eu lembro de me sentir ressentido e frustrado porque eu falava estou passando metade do meu tempo garantindo que minha equipe se sinta bem e ajudando com suas vidas pessoais e problemas. Eu não estou gerando receita para pagar. Toda essa empatia te coloca em apuros, irmão. É, exatamente. Foi quando eu contratei e eu trouxe o Matt e eu disse, Matt, eu acho que você seria a pessoa perfeita para liderar e garantir que você dê amor e seja duro quando você precisar também. Seja empático, mas também motive. E essa é a beleza de encontrar o seu integrador perfeito. Novamente, mostramos exatamente como fazer isso, mas você nem precisa dizer a eles porque é isso que eles fazem. É isso que eles têm de presente, é a energia deles, que é tão diferente da energia do visionário. Quando você junta essas duas bolas de energia, cuidado, eles simplesmente sabem como gerenciar as coisas. Eles têm habilidade em administrar empresas, gerenciar pessoas, porque se trar toda essa energia humana para que você esteja ali para fazer sua mágica e o negócio crescer. então, o que é um integrador perfeito e o que eles têm? Eles são ótimos em organização. Certo. São muito organizados. São ótimos em gerenciar pessoas, ou seja, responsabilizá-las. São excelentes supervisores de tarefas no sentido de responsabilizar as pessoas por realizar o trabalho. São ótimos em gerenciar o lucro e a perda, garantindo que haja lucro no final do dia. Então, eu sempre chamo de orquestrar ou integrar harmoniosamente as principais funções do negócio. Em um negócio, geralmente, a marketing, vendas, operações, finanças, eles têm esta maneira maravilhosa de orquestrar essas funções e fazer com que todos remem na mesma direção. Resumindo, eles são excelentes em administrar o dia-a-dia de um negócio e liberar você como visionário. E eu espero que isso responda. Então, isso faz parte do Rocket Field? Mas, nesse aspecto, há uma descrição de cargo muito específica no Rocket Field. Há oito pontos muito específicos que são a descrição do cargo. Se tiver uma cópia do Rocket Field por aqui, podemos procurar, mas não consigo recicá-los agora, certo? Mas há oito pontos que são a descrição do cargo do integrador. Certo. O que mais a gente precisa saber sobre o Rocket Field? Depois temos o integrador. Como é que a gente começa? Então, todo visionário por aí, por favor, leia esse maldito livro. Será sua salvação. Então, apenas leio. O manual de como fazer, ele vai iluminar você, vai ajudá-lo a decidir se está pronto, porque muitos visionários estão prontos. E, em seguida, mostrará exatamente como encontrá-los. Entendi. A partir daí, então, vamos para o Traction e o EOS. Traction e EOS, isso é como o epicentro de tudo. Essa é minha criação de 20 anos atrás. Este é o sistema que temos 130 mil empresas usando em todo o mundo. Está crescendo rapidamente e temos 450 implementadores do EOS ajudando empresas a fazerem isso. Então, você pergunta quais são os seis componentes principais? Eu vou entrar nisso. Eu sempre tento responder o mais rápido possível para não perder a sua audiência devido ao tédio. Mas, o que percebi aos 29 anos é que tenho um dom para ajudar empreendedores e é por isso que estou nesta terra. Esse é o meu propósito, é o que eu faço e conforme comecei a trabalhar com empreendedores e suas equipes de liderança, tenho essa habilidade de ver padrões e tendências, certo? Então, o que aconteceu alguns anos depois é que tive esse insight de que cada negócio tem seis componentes principais. Cada negócio e na medida em que esses seis componentes principais são fortes, tudo se encaixa e esse negócio será ótimo. Então, são apenas seis. você poderia, vou debater isso até a morte, mas o outro ponto importante é adotar uma abordagem holística para tornar uma empresa saudável. Ok, e o que estamos fazendo no final do dia é ajudar a equipe de liderança dessa empresa de 10 a 250 pessoas a fazer três coisas, visão, tração e saúde. Visão no sentido de ajudar essa equipe de liderança a estar 100% alinhada com a visão e o plano onde estão indo, como chegar lá, 100% alinhados, tração no sentido de ajudar a executar, trazer disciplina, responsabilidade e tornar a visão uma realidade. Então, a saúde, esta é a parte da vulnerabilidade, ajudando-os a se tornarem uma equipe de liderança saudável, funcional e coesa, porque a maioria delas é disfuncional. e a partir daí, assim como a equipe de liderança melhora, também vai o resto da empresa. Chegamos a um ponto em que todos na organização têm uma visão cristalina, ganhamos muito mais tração e a empresa se torna mais saudável, funcional e coesa. Então, esse é o objetivo final. E na versão rápida, e a imagem mais profunda é essa, aqui estão os seis componentes principais. Na forma de um modelo, é circular, cada um deles parece uma fatia de torta. O primeiro componente é a visão. Isso significa que temos que ter uma visão, ela tem que ser forte e todos têm que compartilhá-la. O próximo componente é as pessoas, o que significa que temos que ter pessoas certas. As pessoas têm que ser ótimas do topo ao fim. Chamamos de pessoas certas, lugar certo. Mas a ferramenta que usamos é a chamada analisadora de pessoas, muito, muito poderosa. Mostra a maneira mais simples e poderosa de garantir que todas as pessoas tenham os valores fundamentais e entendam, queiram ter capacidade para fazer o trabalho. O terceiro componente chave é o componente de dados. Isso significa traduzir todas as partes móveis do negócio em dados, KPIs, métricas. Chamamos de placar nos processos EOS. Você pode chamar de painel de controle. Há um milhão de termos para isso. É traduzir tudo para dados, onde a equipe está gerenciando o negócio com base a 5 a 15 números todas as semanas. O quarto componente chave é o componente de problemas. Isso se trata de construir uma habilidade de resolver problemas de cima para baixo na organização, onde a empresa resolve seus problemas rapidamente. Mostramos a eles uma trilha de resolução de problemas que eu criei em três etapas, identificar, discutir e resolver, e é aí que essa vulnerabilidade é construída e criada. E você deve ver que leva cerca de um ano para realmente dominar isso, mas quando o fazem, oh, eles têm sua lista de problemas com 15 coisas. Eles avançam rapidamente nessa lista de problemas porque é um fluxo livre, aberto e honesto. Ninguém está se protegendo e simplesmente resolvendo as coisas, é quando esse componente está forte. O quinto componente chave é o componente de processos, e isso é entender que seu negócio é composto por um punhado de processos principais. Você está olhando para o seu negócio por uma perspectiva completamente diferente. Agora, percebendo que existem apenas alguns processos principais que fazem esse negócio funcionar, nosso processo de marketing, processo de vendas, processo de pessoas, operacional, processo de atendimento ao cliente, processo financeiro, apenas alguns. E quando você percebe isso, então você olha para eles e pergunta, quão fortes são cada um deles? Nós os temos documentados, estão fazendo tudo do mesmo jeito, é assim que você cria consciência e escalabilidade para a organização. E o quinto e último componente chave é o componente de tração, e é aí que você traz tudo para a prática e executa, tornando a visão mais realidade. E é aí que ensinamos ferramentas simples, mas muito poderosas para ajudá-lo a executar melhor, trazer responsabilidade, fazendo você priorizar trimestralmente através do que chamamos de ROX, estamos fazendo você se reunir em uma reunião de nível 10 que eu criei, uma reunião semanal de 90 minutos no nível 10 e é absolutamente poderoso. Esses são os seis componentes chave, e na medida em que cada empresa fortalece esses componentes, cuidado, pessoal, toda vez que uma empresa vem até nós, quase sempre eles estão com cerca de 50% da força nesses componentes, nós elevamos a 80%, 90% de força e é como combustível de foguete, quero dizer, é tudo o que eles desejam, é um crescimento incrível, é tudo, é lucrativo porque estão imprimindo dinheiro, estão se divertindo muito, todo mundo está comemorando. Em última análise, eu não estou tentando levá-los lá agora, mas em última análise, as pessoas nessa empresa estão vivendo a EOS Life, que é cinco distinções. Eu estou tentando levá-los lá, mas estou tentando levá-los ao resultado final, mas esses são seis componentes chave, e novamente o ponto que mencionei há um minuto é que uma abordagem holística para tratar a empresa, porque o que está acontecendo é que existem, eu sempre digo brincando, mas quero dizer que é cientificamente verdadeiro, existem apenas cerca de 23 problemas na história dos negócios, então são só os mesmos problemas repetidos várias vezes. E eu também gosto de dizer que existem 136 coisas acontecendo, e você tem todas essas coisas, e é muito confuso, e todos estão tentando resolver todos esses problemas sintomáticos, eles estão tentando consertar todas essas coisas, quando as fazemos focar apenas nos seis componentes chave, e você fortalece esses em meio a 136 coisas, tudo se encaixa, e é milagroso. Isso vem acontecendo há 20 anos, com 13 mil empresas, nesse ponto é difícil argumentar contra isso, eu digo isso com a maior humildade possível, porque não estou tentando me vangloriar, não estou tentando me gabar, funciona, é real, é comprovado, e não há um pingo de teoria, essa é uma resposta longa para o que é Quais são alguns resultados que você vê nas pessoas depois que, você sabe, depois de um ano que eles arrumam suas coisas, lembre-se que elas estavam 50% do caminho, mas depois chegam a 70, 80, 90, em todas as seis distinções, quais são os resultados que você vê? Eles dobram, eles triplicam, ou o que é que acontece com eles? Sim, agora, de repente, isso vai ser uma transição para o The EOS Live, porque aqui estão os resultados, ok, vamos fingir que os levamos a 80% da força, agora eles estão 80, 90% mais fortes em cada um desses componentes-chave, então, são coisas como crescimento mais rápido, supondo que seja isso que eles queiram, e a maioria quer, nem todos, aumentos substancialmente da lucratividade, ok, para meus clientes crescerem em média 18% ao ano, a lucratividade é substancialmente maior, uau, isso mesmo, pessoas mais felizes, é, tensão na organização, e posso continuar, mas onde estou te levando é, então, aqui estou eu, criei isso, estou há cinco anos nisso, contratei uma empresa de marketing para descobrir exatamente isso, porque eu queria resumir esse resultado incrível que é o EOS, e eu esperava ouvir o que acabei de dizer, estou ganhando mais dinheiro do que nunca, estou mais lucrativo do que nunca, estamos crescendo mais rápido do que nunca, sete em cada sete clientes, então essa empresa de marketing entrou em contato, se encontrou com sete dos meus clientes, os pesquisaram e perguntaram a eles, sete em cada sete voltaram, então aqui estou procurando por algo tangível relacionado ao crescimento financeiro, sete de sete voltaram, e disseram, estou desfrutando de uma melhor qualidade de vida, é, então você não está estressado, tentando apagar fogo, não, eles estão adorando o trabalho deles, The EOS Life, mas antes de irmos para lá, eles estão adorando o trabalho deles, estão ganhando mais dinheiro do que nunca, estão tendo uma vida mais equilibrada, então aqui foi minha reação, então a empresa de marketing, estou sentado em seu escritório e diz, uma melhor qualidade de vida, eu tento não falar palavrões, mas foi um palavrão, e eu fiquei tipo, como vou comercializar isso para o mundo? um empresário que está sofrendo e frustrado, a última coisa que eles querem ouvir agora é sobre qualidade de vida, eles querem resolver esse problema, eles querem ganhar mais dinheiro, querem fazer sua empresa crescer novamente, então, isso foi o que foi dito, eu literalmente ignorei, porque estava tão obcecado pelos resultados de negócios para essas pessoas, então, eu apenas fui para os resultados de negócios, e foi isso que eu promovi e divulguei, e então, quando encontrei o meu parceiro Don Tini, ele era meu integrador, eu era o visionário, essas eram aquelas duas bolas de energia se unindo, e crescemos a empresa absurdamente por cerca de 15 anos, talvez uns sete anos depois, Don percebeu isso, novamente eu ignorei, e continuei ignorando repetidamente, mas Don percebeu que foi ele quem deu o nome a esses cinco pontos, ele chamou de The EOS Life, ele chamou de fazer o que você ama, com pessoas que você ama, fazendo a diferença, sendo bem remunerado, tendo tempo para outras paixões, e eu ignorei, então ele ensinou isso a todos os implementadores, eles adoraram, então eu lutei contra isso e... Porque a gente pensa sobre fazer mais grana, crescer, porque estou tão focado nos negócios, mas mesmo assim, eu vivo essa EOS Life há 20 anos, certo, é uma vida muito boa que criei para mim mesmo, e novamente, exatamente o que está nesse livro é apenas fazer isso, então o que aconteceu é que fazemos uma conferência anual da EOS todos os anos, e foi a primeira delas, e eles queriam que eu fosse o palestrante principal, e eu não tinha ideia qual seria a minha mensagem, então... Algo me ocorreu aqui em Los Angeles no evento do Peter Diamonds, o Abundance 360, às quatro da manhã deitado naquela cama de hotel no Beverly, seja lá qual era o nome, Beverly Hotel, é outro, mas de qualquer forma, não importa. Sim. Às quatro da manhã, veio até mim com um raio, eu tenho que ensinar a The EOS Life, então naquele dia parei de lutar contra isso, ensinei isso em uma nossa conferência, e depois ensinei nos três anos seguintes, e fui aprimorando a mensagem, e foi quando finalmente cedi e disse, é isso que o mundo precisa, é o objetivo final, enquanto estamos falando apenas de negócios, você está certo, qualquer pessoa que está ouvindo, mesmo que não seja empreendedor, ainda se beneficiará com isso, você ainda pode viver sua vida ideal, você ainda pode viver essa EOS Life, e foi quando cedi, e vendi a empresa alguns anos depois, eu não queria escrever este livro, eu pensei que tinha acabado de escrever livros relacionados a EOS, então uma pandemia aconteceu e muita disponibilidade, e eu não estava em um avião a cada três semanas, e não estava, então simplesmente percebi que disse, tenho que escrever o livro The EOS Life, e eu escrevi, e aqui estamos. Pois é, porque sendo um empreendedor ou não, você quer fazer o que você ama, fazer com pessoas que você gosta, quer fazer parte de uma equipe, quer usar suas habilidades e talentos em uma equipe com pessoas que você gosta, seja empreendedor ou não, quer fazer a diferença no trabalho que você realiza, quer ser bem remunerado, quer ter tempo para fazer as coisas que você ama, amigos, famílias, hobbies, atividades, viagem, aventura, você quer viver a vida. E indo para a parte em que eu luto contra isso, novamente, minha obsessão são os empreendedores, não escondo isso, e sempre gosto de dizer que posso ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa no planeta, mas quando se trata de empreendedorismo, meu Deus, é algo que me fascina. Mas quando começou a acontecer é que os membros das equipes de liderança também começaram a viver a EOS Life, e as empresas inteligentes estavam ajudando seus funcionários a viver a EOS Life. Agora, com 130 mil empresas adotando esse sistema, estamos começando a ver empresa após empresa, focando em seus funcionários e tentando oferecer a eles uma vida ideal. É como se eu nunca tivesse previsto essa abrangência. E aqui estamos, alcançando muito mais pessoas do que apenas o empreendedor, e esse é o objetivo. E se você estiver negligenciando um desses pontos, vamos voltar para a attraction primeiro. Se você negligenciar um desses seis pontos, visão, pessoas certas, lugares, dados, problemas, processos, tração e responsabilidades, então, se você perder um desses elementos, o que acontece com a empresa? Bom, se você olhar como uma jornada, o relacionamento típico e o engajamento com o cliente duram cerca de dois anos entre o implementador e o cliente. E o que estamos fazendo é ajudar esse cliente a implementar o iOS em seu negócio e depois sair do caminho deles. Eles se formam e seguem em frente, isso é algo que me orgulho muito, mas estamos tentando nos aprofundar mais no negócio. De qualquer forma, não vou me estender sobre isso, mas, geralmente conseguimos levá-los em dois anos a atingir uma força de pelo menos 80%. Então, se você imaginar onde eles começam com uma média de 50% de força em cada ponto, a resposta curta é que onde eles são fracos, eles simplesmente não são tão eficazes e esse é o ponto que precisamos fortalecer. Em algum momento entre o primeiro dia e o final do segundo ano, quando eles estão com uma força de 80%, eles não são tão eficazes até chegarem a 80%, e a realidade é que se eles chegarem a 80% de força em todos os seis pontos, podem facilmente cair a 60%, 70% se perderem o foco. Então, você precisa constantemente se esforçar para mantê-los fortes. E, em resumo, eles simplesmente não são tão eficazes. Então, se a visão não estiver clara, eles ficarão ainda mais confusos. Será ainda mais confuso, então, eu sempre digo que se pensarmos em uma empresa com 50 funcionários, todos na organização conhecem claramente a visão, e o que fazemos é fazer com que a equipe de liderança responda a oito perguntas sobre o negócio. Quando eles fazem isso e todos estão na mesma página, eles têm uma visão clara para compartilhar com a empresa. E quando todas as 50 pessoas veem para onde estamos indo, como vamos chegar lá, nossos valores, que são a alma da empresa, quando todos veem isso, você elimina literalmente 80% dos problemas. Erros de comunicação, confusão, então, se eles estão com 50%, você tem uma turbulência. Se eles chegarem a 90% e se aproximarem de 100% no componente de visão, imagina a diferença e quão rápido eles estão se movendo agora, porque está eliminando a confusão na organização. Espero que faça sentido. claro. E se uma dessas coisas estiver faltando na iOS Life, em um negócio ou numa pessoa, o que acontece? Você fica deslocado, não é tão eficaz, algo falta, você pensa, não é o lugar certo para mim. Então, vamos agora, se vamos falar sobre a iOS Life, voltemos a fazer o que você ama com pessoas que você ama, fazer uma grande diferença, ser bem remunerado e ter tempo para outras paixões, é a mesma coisa. Mas o que é tão importante aqui é, em primeiro lugar, você merece isso. saiba que primeiro você começa decidindo e definindo onde você está nesse momento. E literalmente todos que estão assistindo, todos que estão ouvindo agora, peguem algo para escrever. E é simplesmente dizer, fazer o que você ama, avalia-se agora em uma escala de 1 a 10, quando você pensa em todas as pessoas com quem você interage do ponto de vista do trabalho e... Uhum. Você quer dizer, tipo, quando você está no trabalho ou em outros momentos? relacionado ao trabalho, porque é aí que a mágica acontece, quando você percebe como aplicar isso à sua vida. Mas em termos de que você está fazendo o dia todo, todos os dias, como ser humano, fazendo o que você ama, um 10 é quando tudo o que você está fazendo, todas as pessoas com quem você está interagindo, são coisas que você adora fazer e em que é ótimo, certo? Isso é um 10. Eu o instigaria a se avaliar agora. Você está em algum lugar entre 1 e 10, ok? E vamos fingir que você está em um 5, como ponto de partida. com pessoas que você ama, a mesma coisa. Pense em todas as pessoas com quem você interage no trabalho. Isso inclui funcionários, colegas de trabalho, fornecedores, clientes, etc. E em uma escala de 1 a 10, o quanto você adora interagir com todos eles? E talvez você seja um 5 nisso. A mesma história, fazendo com grande diferença. Quanto de diferença? Então, dentro do seu trabalho, dos 100% que você trabalha, de todo o trabalho que você está fazendo, quanto disso está fazendo uma diferença e o impacto. Se avalie. Então, vamos para a remuneração. Escala de 1 a 10. Então, 100% é você estar ganhando exatamente o que deseja. Então, onde você está? Se você está ganhando 80%, você está em 8. 50% é 5. Então, o tempo para outras paixões diz que você agora protegeu o seu tempo de trabalho. Você trabalha apenas isso. Agora você permitiu o tempo para equilíbrio, tirar folga, perseguir paixões. Então, em uma escala de 1 a 10, do tempo em que você está tirando de folga, 100%, 1 a 10 significa que você está tirando o tempo que deseja e que está fazendo as paixões que deseja. Se avalie. Vamos supor que fez isso e se avaliou como 5, 5, 5, 5 em todos os aspectos. Pronto, aqui está você hoje. Basta começar a mover a agulha. Só mova a agulha. Podemos ir tão fundo quanto você quiser, mas há uma ferramenta muito simples para cada um desses aspectos e quando você tem essa clareza é apenas uma questão de mover a agulha. E se você aumentar cada um deles em um ponto a cada ano, estará a 5 anos de distância de viver sua vida ideal e estar no paraíso absoluto. Para algumas pessoas, pode levar 20 anos. Para outras, pode fazer isso em um ano, mas esse é o ponto de partida. E então, quando você pergunta o que acontece se alguém é fraco em um desses aspectos, bem, vou usar eu como exemplo. Vamos supor, hipoteticamente, que você se avaliou como 10, 10, 10, 10 nos primeiros 4 aspectos, mas no tempo para outras paixões, você se avalia muito baixo, certo? Porque você é um viciado em trabalho obsessivo, né? Sim, isso era eu em relação a todos esses aspectos. Lembre-se da idade, algo em torno de 28, 29 anos. E então, meu momento de despertar, porque nos meus 20 anos, por mais que eu trabalhasse duro, eu também era obcecado por aprender. E assim, com todos os grandes líderes de pensamento, e eu estava munido de mentores incríveis, eu era uma máquina e cara, eu conseguia trabalhar, e era produtivo para caramba. Então, eu tinha os primeiros 4 aspectos muito bem resolvidos, mas não tinha o quinto. Então, o que aconteceu comigo é que eu estava saindo para trabalhar uma manhã, entrei no carro, minha filha veio até o carro, abri a porta e olhei para ela. E ela tinha, ela tinha 4 anos na época. E eu disse, Oi, querida. E ela olhou para cima para mim e perguntou, Oi, papai, você está indo para casa? E eu pensei, Oh, então aqui estou eu, deixando minha casa para ir trabalhar. e ela... Ah, ela achava que aquele era o seu lar. Eu nunca estava por perto. Eu nunca... Ela achava que eu morava em outro lugar, porque eu nunca estava por perto. Então, foi como, meu Deus, eu posso sentir os arrepios até agora. Aquilo foi o meu momento de despertar. Então, voltando ao seu ponto, quando um desses aspectos é fraco, você não está completa, você não é uma pessoa completa. E agora podemos fazer esses cálculos para cada um deles, mas quando tive aquele momento de despertar, tudo mudou a partir dali. e em seguida, eu levei o quinto aspecto para um 10. Mas podemos passar por cada um deles quando você pergunta se um deles é fraco, como isso se parece? Então, pode explorar essa resposta. Você fez uma autoavaliação, Se avaliou, viu onde estava. Eu adoro essas avaliações. Eu faço comigo mesmo em muitas áreas da minha vida. De 1 a 5, de 1 a 10, como você quiser. Onde é que você está aí? Qual o próximo passo para chegar um pouco mais perto? Você não precisa estar no 10 da noite para o dia. Exato. Não é de um dia para o outro, né? E, ok, nem todo mundo vai chegar lá, mas... E aqui está a outra beleza. Apenas faça isso e se avalie. Apenas a consciência, o seu subconsciente não deixará em paz assim que você perceber. Eu quero essa vida. Eu acredito que mereço essa vida e sou um 5 e preciso chegar a 10. É. Você vai ter uma tensão em relação a isso, né? Você nunca mais se livrará desse pensamento e naturalmente começará a se mover nessa direção. É. E é por isso que estou dizendo que é tão simples para todo mundo. Então, eu sei que se você está lendo 100 livros e tentando 100 coisas diferentes para viver a sua vida ideal, são essas 5 coisas. É. E avalie isso, né? Saiba onde você está e onde você quer chegar. Comece a se mover. Comece a se mover, né? Você mencionou antes sobre seus medos. Eu acho que foi nos primeiros minutos da entrevista. Mencionou brevemente sobre isso. Medo do fracasso, sucesso... Medo de tudo. Você tinha um grande obstáculo, porque você era inseguro, ciumento, qualquer coisa assim. Eu chamo de medo do julgamento, medo do que os outros pensam de mim. Dos três medos, medo do fracasso, do sucesso e do julgamento, qual foi o maior medo que você teve que superar? Isso é realmente interessante você estar perguntando isso, porque dois meses atrás eu teria dito medo de fracasso. Então, até os 35 anos, era medo do fracasso. Depois dos 35, aos 40, era medo do sucesso. Estava tão aterrorizado. De ter sucesso. A ideia de fazer este podcast e me expor era aterrorizante. Por quê? Eu não sei. Literalmente sentia como se alguém fosse me matar. Literalmente, era como se fosse ser julgado, porque estamos chegando a esse terceiro momento. Eu estaria aterrorizado. Eu não sei o que era, medo do sucesso. Sim, então, uma vez que virei essa esquina e estava tendo sucesso, eu tinha medo do sucesso. Por que as pessoas, por que você acha que você tinha medo disso? Por que as pessoas, no geral, têm medo disso? Agora, então, vamos para o terceiro. Então, o que eu aprendi, isso me ficou tão claro nos últimos dois, há seis meses, é o julgamento, que eu me tornei hiperconsciente de como me sentia julgado por todos. por todo mundo em tudo? Ah, era o sentimento mais repugnante e horrível. Medo de sucesso, medo do fracasso, é tudo julgamento, é tudo julgamento. Então, aqui estou eu, ó, esse ser por 40, 54 anos me sentindo julgado. E eu apenas medito muito. E isso realmente ajuda a processar e se conectar com qualquer coisa com que você se conecte. E, cara, tem sido um momento que eu me tornei. Sério? Eu não lembro. Quando aconteceu? Mas, tipo, levou 50 anos para chegar nesse ponto. E, propósito, definitivamente houve progresso ao longo dos 54 anos. Não foi como se fosse um momento de epifania completo. Eu vi pequenos pedaços disso, mas ficou bem claro nos últimos meses. Então, você acha que o medo do fracasso e sucesso foi baseado no medo do julgamento? Se eu olhar para isso, com certeza, porque pensei nisso, eu temi o fracasso porque as pessoas ririam de mim. Será? Se eu falhasse, oh, que vergonha. Eu não estava preocupado comigo mesmo falhando. Eu estava preocupado com a percepção das pessoas sobre minha falha. Eu ter sucesso não estava preocupado comigo mesmo tendo sucesso. Eu estava preocupado com o que as pessoas iriam dizer e fazer. E era tudo sobre elas, elas, elas. Pelo menos, essa é minha jornada. Não estou tentando ensinar nada a ninguém agora. Estou apenas contando minha história pessoal. Uau. E novamente... E como você mudou essa situação? Estou dizendo, eu gostaria de poder te dizer, mas eu permaneci com isso e segui com isso. O que também aprendi é que sempre que você sente dor, e eu vi seu livro Letting Go na prateleira ali, esse livro, ele ensina você a fazer isso. E Untered Soul, que mencionamos brevemente, também ensina você. Mas quando você tem dor, e novamente, alguns de nós estão lidando com essa dor de quando tínhamos sete anos e quando você encontra, você tem que lidar com ela. E às vezes você reflete sobre ela por um minuto e chora muito e dói pra caramba. E você quer continuar ignorando, mas em algum momento você tem que parar. E às vezes, você tem que lidar com isso por meses. E com essa situação, eu lidei com isso por meses. Estava muito consciente, apenas... Qual era a dor para você? Eu... não descreveria como dor. Eu estava enjoado comigo mesmo. Eu estava revoltado comigo mesmo. Estava tão... como eu pude me preocupar tanto com o julgamento das pessoas. Então, tudo isso é dor. A raiz de tudo isso é a dor. Agora, eu não posso te descrever isso como dor, mas é apenas lidar com aquele sentimento de nojo, tipo... Então, era todo dia você pensava como é que essa pessoa vai pensar sobre mim? É, isso é... Quando eu lanço o livro na rua, o que é que vai acontecer? Eu diria que... Não, não era tão específico assim. Era apenas estar muito hiperconsciente, porque então... Alguém compartilhou algo comigo que foi realmente legal e disse... Então, o dia todo, todos os dias, pense em cada decisão que você toma e em tudo que você faz e você está fazendo isso por medo ou está fazendo por amor? e cada decisão era por medo. Com medo de alguma ramificação. Nem todas. Isso seria um pouco extremo, mas... Mas a maioria delas, né? Mas muitas delas, sim. Então, isso está tudo lá. É interessante. Então, é realmente... Interessante. E, novamente, não estou dizendo que sou o perfeito, cara. Eu vou estar trabalhando nisso quando tiver 100 anos também. Mas foi um bom insight e eu liberei muita coisa com essa consciência e estou flutuando um pouco mais hoje com essa consciência. Você ganhou isso. é você estar 10 anos mais jovem agora. Porque eu acho que isso é algo que eu tenho pensado há algum tempo. Você já mencionou, você deu a resposta, né? O medo do fracasso, do sucesso e do julgamento. A essência disso eu aprendi com as pessoas que eu entrevistei, com minha experiência, é que o que está no cerne disso é o sentimento de que eu não sou o suficiente. Então, quando a gente volta a perceber que você merece, que é o que você diz, né? Você merece. Então, as pessoas, isso é algo que eu acredito. As pessoas vão julgar você se você estiver no sofá sem fazer grana, vão julgar você se você estiver no topo da montanha, se você estiver em cada estágio Mas também aqui está o que mais vale a pena. A maioria deles nem está pensando em você. Você está sentado lá, preocupado. Metade deles nem está pensando em você, mas sim, o restante está julgando você. De qualquer forma, eu te interrompi. Tem que fechar a boca. As pessoas vão te julgar, não importa o que você faça, né? Então, é melhor você fazer o que você ama com as pessoas que ama, fazer a diferença, fazendo coisas que você é bom, sendo recompensado nisso e ter tempo para aproveitar a vida. Se todo mundo soubesse disso, cara, eu sei que faz parte da sua missão e da minha missão também dar pessoas as ferramentas para aprender como se curar. É aprender a se curar. Qualquer que seja a coisa dentro da gente, a gente pode aprender a curar. Eu acho que esse é o trabalho mais importante que a gente tem que fazer como seres humanos, né? Aprender a curar a carreira, negócios, relações, paz, família, alguma coisa que a gente viu nas notícias que incomodou a gente, descobrir de onde vem e curar, porque aquilo vai aliviar esse peso, vai dar confiança e coragem da gente ir atrás do que a gente quer para a gente fazer perguntas difíceis, né? Isso vai deixar um monte de pessoas irritadas, mas quero dizer isso porque você está absolutamente certo. Na minha humilde opinião, eu concordo 100% com você e é simples curar isso. Agora, eu... eu irritei todos os psicólogos, metade de sua audiência está brava comigo agora, mas é simples, é o que estou aprendendo, mas é que está como vou tentar simplificar, porque definitivamente é um trabalho árduo, mas começa dizendo eu tenho dor, eu estou ferrado e não quero mais essa dor, então eu quero reconhecer, identificar, descobrir, descobrir toda essa dor, de onde ela veio e quero me livrar dela e existem mil maneiras diferentes de fazer isso. Não acho que haja apenas uma maneira de fazer isso. Várias modalidades. Mas comece apenas dizendo estou ferrado, eu tenho dor, eu quero me livrar disso. Assim que você decidir isso, as respostas vêm. Porque foi isso que começou a acontecer comigo há 20 anos e essas pessoas entravam na minha vida e me levavam ao fundo, me ajudavam com coisas, então você tem que começar dizendo que quer se livrar disso. Está disposto a experimentar, né? Você tem que estar disposto e tem que estar disposto a chorar cada vez que você se livrar de uma coisa. Oh, vai ter lágrimas, cara. Então fique confortável por chorar. Cara, eu chorei muito dos 0 aos 7, 8 anos de idade. Eu lembro de gritar por minha mãe aos berros, provavelmente, uma a cada duas vezes por semana, porque eu estava apavorado. E ela vinha dormir do meu lado até eu ter 7, 8 anos. Pelo menos uma vez a cada duas semanas. Depois, à medida que você fica mais velho e mostra um pouco de emoção na escola, as crianças começam a zombar de você. Você tem que aprender a endurecer, né? Não sei se foi assim pra você. Ah, estou me identificando, irmão. É, você aprende no meio oeste. Eu não cresci numa comunidade hippie onde todo mundo se amava. Você aprende a endurecer e viver de acordo com os padrões. e eu me agarrei a essa parede por, sei lá, 22 anos por aí, né? E isso me transformou numa máquina atlética, uma máquina de negócios, uma máquina competitiva, mas me deixou muito insatisfeito, magoado, solitário, triste, com ciúmes, inseguro por 20 anos. Eu acho que eu tomava decisões baseadas no medo na maior parte do tempo e não foi até que muitas coisas estivessem desmoronando na minha vida e eu percebi, tipo, eu estou fazendo grana, isso parece legal por fora, mas por que eu estou sofrendo assim, né? E foi aí que eu comecei uma jornada de cura que é uma jornada, porque não é da noite para o dia, é uma jornada de 8, 9 anos. Se houver um milhão de pessoas ouvindo, meio milhão concordou com você e sabe disso. E só para brincar com você, meus anos de choro foram dos 11 aos 15. Eu era uma criança tão triste, foi tão doloroso naquela época, então me tornei um viciado em trabalho em meus 20 anos. Então foi assim que eu cheguei até aqui. Não foram apenas alegrias. Então é idêntico, mas agora talvez um milhão de pessoas possam se identificar e é o processo. É. E eu chorei nos últimos 8, 9 anos, eu sinto que eu voltei para a infância, né? Eu me permito sentir e perdoar e é incrível a leveza, né? A leveza disso. e eu acho que você tem que chegar a um ponto em que não importa o que as pessoas pensem de mim quando eu estou vulnerável, né? O julgamento. Porque eu tinha medo de que as pessoas zombassem de mim se eu chorasse ou se eu me expressasse ou expressasse uma vulnerabilidade. E uma vez, eu fiz isso uma vez, eu sinto que levei 20 anos para ter coragem para conseguir fazer isso aquela única vez e então ficou mais fácil simplesmente falar o que eu precisava, me expressar de forma mais vulnerável e é incrível. Não significa que não tenham problemas ou desafios, mas é muito legal estar no outro lado da jornada, mas tudo volta a você saber que você merece e que você é importante, sejam em negócios, saúde, não importa. E é por isso que comecei por aí, porque se você não consegue superar esse obstáculo, tudo que estamos falando é sem sentido e o subconsciente não. Permitirá que você tenha isso. então você tem que superar e tem que acreditar que merece. E estamos falando sobre deixar ir, então David Hawkins é o autor, eu acho, então ele tem uma citação ótima, vou estragar, mas ele diz, seu subconsciente só permitirá que você tenha o que você sente que merece. E é disso que estamos falando aqui, se você não sentir que merece, pode ler mil livros, mas não vai começar a mudar as coisas. É, e aqui tal que eu percebi, isso foi uma chave para mim. Eu lembro, é um exemplo, tinha um cara na minha escola secundária, eu estava na oitava série e ele era o atleta mais talentoso e fenomenal que eu já vi na minha vida. Eu acho que, na verdade, ele era mais talentoso que os caras que os caras da NFL agora, sabe, ele era uma aberração, uma aberração genética, musculosa e esculpida, sabe? Ele tinha um salto vertical de um metro e dez, corria 36 metros em 4.3 segundos, era incrível. Você disse oitava série? Eu ouvi isso. Ele estava no último ano no ensino médio, eu estava na oitava série, então ele tinha 4 ou 5 anos a mais que eu. E eu observava o cara jogando basquete com os veteranos porque eu era bastante alto e eu pensava, esse cara é uma aberração e todo mundo dizia, você é o cara, todo mundo, mas ele não acreditava. todo mundo acreditava nele, todo mundo dava bola para ele, mas ele sucumbia à pressão. Ele nem foi para a faculdade fazer nada e eu pensava, cara, me dá um pouco desse talento que eu uso para mim e não importa se o mundo inteiro acredita em você, se você não acredita em você, se você não acredita que você merece, que você é o suficiente, não importa quantas habilidades você tenha e por outro lado, não importa se o mundo não acredita em você, se você acredita que é suficiente, que você merece, você pode enfrentar qualquer desafio que quiser de uma maneira maravilhosa e é uma lição que eu aprendi, eu vi muitas vezes com atletas que nunca chegaram lá porque não acreditavam que mereciam. É uma loucura, eu estou curioso sobre o empreendedor que tem uma grande visão, tem um grande sonho, querem servir o mundo de uma maneira muito legal, quão importante é ter um parceiro incrível um marido ou uma esposa que seja empreendedora ou uma pessoa, o quão importante é ter esse componente de casamento, uma parceria saudável ao lado como uma pessoa visionária. E o que você viu nos milhares de empreendedores com quem você já trabalhou em relação a divórcios que eles passaram, parceiros que foram incríveis, parceiros que sugaram energia, você está casado há quase 40 anos, estou casado há 30 anos e estamos juntos há 37 anos, quase 4 décadas, o que você aprendeu com sua jornada de relacionamento, você não precisa compartilhar tudo, mas o que aprendeu com uma parceria do seu lado, a importância daquilo que você precisa nessa loucura toda, e o que procurar em uma relação, porque eu acredito que a qualidade da vida será em grande parte ditada pelo parceiro que você escolhe estar junto com você. Você tem muito mais sabedoria e experiência do que eu, e você teve bastante sucesso nos negócios, então suponho que as coisas tenham que ter ido bem para você no casamento até certo ponto, você pode dar alguma orientação? Sim, com certeza. E não me considero um especialista em casamento, e a última coisa que farei é dizer que meu casamento é perfeito, porque isso é o beijo da morte, então é sempre um trabalho em progresso, mas quando você faz essa pergunta, estou lembrando mil experiências, então vou dizer algumas coisas diferentes se você me permitir improvisar. Claro, vai em frente. Então, primeiro, a resposta para a sua pergunta é que é vital, você precisa ter apoio em casa, portanto, se você é um visionário, um empreendedor maluco, precisa ter apoio, então, se você tem alguém em casa, um parceiro que não apoia e está constantemente chateado porque você está trabalhando demais, está constantemente chateado porque você não está em casa, seja o que for, você precisa ter esse apoio, mas esse apoio também é um acordo que você precisa ter. Novamente, minha intensidade na forma como trabalho, trabalho 55 horas por semana, 40 semanas por ano, ainda tiro folga, tiro o mês de agosto de folga todos os anos, já fiz isso por 20 anos, portanto, estou relativamente equilibrado, mas não há dúvida de que nas 40 semanas em que estou trabalhando, muitas vezes não estou completamente presente porque há tantas coisas em que estou pensando e minha criatividade está nas alturas. E então, Katie, minha esposa, tem sido incrivelmente solidária, sou tão abençoado com o apoio que ela me dá e ela teve um pai empreendedor, então isso ajuda, então, a resposta curta é que é incrivelmente útil. E quando falo sobre essas mil coisas, uma história engraçada é que um dos implementadores do iOS tem uma história que estavam em uma sessão e as sessões são realmente intensas porque estamos ajudando-os a construir grandes empresas e precisamos resolver todas essas coisas. Então, um casal, eles literalmente decidiram se divorciar durante a sessão, na frente de todos, e então ela sai e foi engraçado porque acho que ela era a integradora e saiu e o visionário ainda estava lá, então o visionário olha para o implementador e diz, ei, você pode me dar uma carona para casa porque viemos juntos? Portanto, o ponto é, o ponto vital é que dói dizer isso, mas você realmente precisa analisar seu sistema de apoio porque quando falamos sobre o iOS Life e fazer com que as pessoas que você ama, o que eu incentivo você a fazer é não apenas pensar em quando você acertar a parte do negócio e estiver cercado por pessoas que você ama em seu negócio, seus clientes, vendedores e fornecedores, eu insisto a você a expandir o seu círculo para seus amigos e família e garantir que todos quando você estiver com todos em sua vida sua energia se enche em vez de se esvaziar, então se você tem alguém em casa que está drenando sua energia, ouça, nem todos nós somos destinados a ficar juntos para sempre, eu não acredito nessa ideia, agora eu perdi 20% da sua audiência, mas, se você não tem um sistema de apoio, você simplesmente precisa tomar uma decisão e é por isso que algumas pessoas não dão o salto empreendedor, porque não tem o apoio e às vezes seu parceiro está correto, então eles provavelmente salvaram sua vida, mas você precisa analisar isso e precisa tomar uma decisão e precisa ter um acordo, na minha humilde opinião sou apenas abençoado porque não sei o que teria acontecido se Kate não fosse solidária, porque não sei como ser tão apaixonado, não sei como não fazer uma diferença no universo, não sei como não fazer esse trabalho e poderia ter terminado mal para nós, quem sabe, eu ia entrar para o exército logo após o ensino médio porque eu era um desviado, perdido e assustado, e ela me convenceu a não ir no dia antes de jurar, mas eu sabia que ela era a pessoa certa e até hoje sei que tomei a decisão certa ali, e o ponto é que tive sorte. Quais são as três perguntas ou conversas que eles deveriam ter sabendo que estão prestes a embarcar numa jornada visionária de 10, 20, e 30 anos de insanidade de trabalho. Neste momento eu sinto apenas um piso, dores e desconforto, e aqui está o motivo, eu não estou preparado para falar sobre relacionamentos. Mas sobre as pessoas com quem trabalhou. Eu sei, eu sei. Eu sinto que você sabe o porquê se eles apenas fizessem três perguntas... É, mas me deixe expressar isso, porque eu não sou bom com relacionamentos. Eles exigem trabalho, é um trabalho constante, sou tão intenso, controlador e tantas coisas, essas pobres pessoas na minha vida, mas de alguma forma elas me amam e me apoiam, e eu as amo muito. Relacionamentos não são minha especialidade, mas batendo na madeira, meus filhos me amam, minha esposa me ama, a maioria da minha família me ama, a maioria dos meus amigos me ama, mas eu não posso responder isso. Quero dizer, literalmente, meu corpo está pesado. Quando minha intuição me diz para não responder, eu estou confiando nela, porque eu não sou bom nisso. cara, mas se você precisa de ajuda para administrar seus negócios, eu sou seu cara. É, estou ligado. Mas ajudar com seu casamento, eu não posso fazer isso, não é minha praia. Seria uma conversa que você teria antes do casamento? Sabendo de tudo que falamos, se eu estivesse na plateia ouvindo agora esse cara tagarelar e se estivesse no lugar deles e acabasse de conhecer alguém que acho que amo, teria essa conversa hoje à noite, diria, acabei de ter um insight, sou um empreendedor visionário, maluco, e vou estar obcecado pelos próximos 40 anos e não consigo desligar isso. Antes de prosseguirmos, preciso que você saiba no que está prestes a se envolver, porque não quero decepcionar você. Isso é o que eu faria se tivesse ouvido isso sentado na plateia. Eu não tive o luxo de ter essa conversa com Katie e estamos tendo essas conversas agora, mas eu tive sorte, tive sorte. Isso é lindo, cara, muito legal. E de alguma forma ela me aguenta, cara. Meu Deus, não sei como ela faz isso, mas faz. Isso é ótimo, cara, muito bom. Ok, então, você mencionou essas três coisas, traction, né, os quadros de responsabilidade também e as pessoas, a pessoa no lugar certo, não é isso? Então agora, deixe-me voltar a me sentir confortável, estou deixando de lado essa questão de relacionamento. você disse que quando você está... Bem, há cinco ferramentas fundamentais no iOS e eu estava apenas pensando na sua audiência, cinco, seis, três, quatro, pobres pessoas. No iOS, existem vinte ferramentas que ensinamos, ensinamos para você incorporar em sua organização para construir uma grande empresa, uma grande empresa. Mas existem cinco delas que chamamos de ferramentas fundamentais e se você implementar apenas essas cinco é 80% da batalha. Então, a primeira é o organizador de visão e tração, a segunda é o quadro de responsabilidade, a terceira são as metas, a quarta é a reunião de nível 10 e a quinta é o painel de indicadores. E rapidamente, número um, o organizador de visão e tração é a ferramenta em que ajudamos você e sua equipe de liderança a responder oito perguntas sobre o seu negócio. Quando todos responderem 100%, você tem uma visão de um plano. O quadro de responsabilidades é a ferramenta que usamos para dar um grande passo atrás agora que você sabe para onde está indo. Literalmente, ajudamos você a criar a estrutura para a sua organização. Se você quer passar de 10 para 50 milhões, ajudamos você a criar a estrutura correta para que você possa, então, trabalhar em obter as pessoas certas, os lugares certos e obter essas ótimas pessoas com as quais você deseja estar cercado. O número três são as metas. Isso é priorização trimestral. E tive uma descoberta quando assumi e transformei um negócio familiar que era... E os seres humanos têm um período de atenção de 90 dias. Eu chamei isso de Frey. Então, eu me reunia com minha equipe de liderança, tínhamos essas ótimas reuniões e depois descobria 90 dias depois ou percebia que nem nos conhecíamos mais. Estávamos tão fora de sintonia e começamos a nos reunir a cada 90 dias e percebi que esse pulso de 90 dias é muito poderoso. E assim, conseguimos que cada cliente se reúna a cada 90 dias e defina novas prioridades para os próximos. De três a sete, chamamos de rocks. É a analogia de Stephen Covey com as rochas de gerenciamento de tempo, areia, cascalho e água. Aprendi isso com Verne Harnish, ele aprendeu com Steve Covey e ele, se voltar ainda mais, remonta aos tempos bíblicos. Mas é um ensinamento de gerenciamento de tempo muito poderoso. A reunião de nível 10 é uma reunião semanal de 90 minutos que eu criei e é uma reunião muito poderosa. É fazer com que a equipe de liderança se reúna toda semana para resolver todos os seus problemas, ficar na mesma página, saber onde estão. E o número 5 é o painel de indicadores. São os números baseados em atividades de 5 a 15 que a equipe de liderança analisa toda semana para garantir que tudo esteja no caminho certo. E assim, se você apenas implementar isso na organização, do topo à base é 80% da batalha no iOS. Coisas muito poderosas e muito simples. Coisas simples e poderosas. É tudo simples, cara. Essa é a coisa. Essa é a principal reação que recebemos. Isso é tão simples. Uma vez que você coloca em prática, é isso que eu faço. Simples, prático, não precisa ser complexo, pessoal. Se alguém está assistindo agora ou ouvindo e pensar, cara, está tudo no livro, você tem gráficos que as pessoas possam imprimir... Está tudo em traction e tudo pode ser baixado gratuitamente no site. Queremos que você mesmo implemente isso. Você não precisa nos pagar muito dinheiro por isso. Acesse iosworldwide.com, leia o livro, baixe as ferramentas e está tudo lá. Temos 130 mil empresas implementando isso por conta própria em todo o mundo. E agora, como eu disse, 13 mil nos contrataram como implementadores do iOS e passaram pelo processo. Então, você decide se precisa de ajuda. Você pode fazer sozinho ou ter uma equipe de responsabilidade, né? Então, iosworldwide.com, lá tem todos os downloads, né? Isso mesmo. Isso é incrível. É incrível. Todo mundo pode imprimir, salvar e começar a implementar daqui pra frente. Muito legal. Mentalidade de abundância. Oferecemos de graça. É inteligente, cara. Você precisa de ajuda nos ligue. E, felizmente, alguns precisam, o que ajuda, mas não. Você pode comprar um livro de 20 dólares e baixar tudo gratuitamente e já estar usando o iOS. E você só segue em frente. É incrível. Onde as pessoas encontram mais desafios nessas cinco ferramentas? O que é que é mais difícil? Bem, a maneira como eu descrevo é que, quando começamos o processo com o cliente, na primeira sessão, que é um dia inteiro, as primeiras três horas dessa sessão são dedicadas à criação do seu gráfico de responsabilidade. Então, literalmente, 30 minutos após conhecê-los, estamos criando o seu gráfico de responsabilidade. Porque eu sempre descrevo como o gráfico de responsabilidade é a raiz de todos os males de uma empresa. A maioria dos problemas reside na estrutura errada e nas pessoas erradas nos lugares errados. Então, o que fazemos primeiro é fazer com que todos vocês, como equipe de liderança, concordem que essa é a estrutura certa para nos levar ao próximo nível. E nessa conversa de três horas nem estamos falando sobre pessoas ainda. Ainda estamos tentando fazer com que vocês acertem a estrutura. O que é que você quer dizer com isso? Tipo, ok, não temos departamento de vendas? Quem é o integrador? Quem é o integrador? Não quem? Não deve-se dizer quem ainda, mas a função de visionário, função de integrador. Temos uma função de marketing? Temos uma função de vendas? Então, começa com a crença básica de que existem três funções principais em cada negócio. Vendas e marketing, operações e finanças. A partir daí, sua organização terá de três a sete funções principais, porque às vezes você tem TI e RH, serviço ao cliente, gestão de contas, marketing. No entanto, é concordar sobre essas funções principais e depois, qual é a estrutura dessas funções? Quando isso fica claro, começamos a trabalhar em colocar todas as coisas nos lugares certos. Infelizmente, se você tem uma organização com 50 pessoas, depois desse exercício, nem todas as 50 terão um lugar. Então, você cometeu alguns erros ao crescer e construir seu negócio e vamos corrigir tudo isso. Tão importante quanto os 50 na organização, essa equipe de liderança vai ser ajustada. Então, 80% das vezes, haverá uma mudança nessa equipe de liderança. É uma das razões pelas quais a empresa está estagnada. Elas mantêm pessoas que simplesmente não os estão levando ao próximo nível e isso é abordado nessas três horas. Então, todos recebem uma avaliação de desempenho em tempo real, vão até sua capacidade máxima, muito, muito poderoso. E você, basicamente, sabe quem vai embora e quem vai ficar no final disso. O que acontece quando o empreendedor mantém 5, 10 pessoas que não estão na função certa ou não são as pessoas certas, não têm as ferramentas certas e não estão naquele lugar? O que acontece se eles continuam mantendo pessoas e esperando que descubram, tentando direcionar para um outro lugar? Bom, são algumas coisas diferentes, porque, mais uma vez, eles simplesmente não vão chegar aonde querem ir, ou pelo menos não vão chegar lá tão rápido quanto gostariam. Eles não vão viver plenamente sua EOS Life porque não estão trabalhando com um grupo de pessoas que amam. Eles não estão fazendo o que amam porque estão lidando com essa energia tóxica na organização. E, novamente, vamos supor que essas cinco pessoas não pertencem a sua organização. Elas estão deteriorando sua cultura, minando o que você está tentando criar. Estão te segurando, são bigornas que você está arrastando. Então, você precisa fazer essas mudanças nas pessoas. Mas, se você não fizer, você sempre vai experimentar algum nível de frustração, em algum nível de resistência, em chegar aonde quer ir. Uau. Por que tantas pessoas, incluindo eu, não tomam essa decisão rápido? porque vocês são covardes. Então, em sua maioria, é apenas medo. Quero dizer, são pessoas, você as ama. Quero dizer, vamos lá, temos compaixão, temos empatia. Mas você precisa tomar uma decisão e sempre dizemos para o bem maior da empresa, qual é a decisão certa? Novamente, amor ou medo? E, nesse caso, sempre é medo. Somos seres humanos e não é fácil de emitir alguém, mas você precisa tomar uma decisão fundamental. Se você é uma empresa de 10 milhões de dólares e quer chegar a 50, precisa tomar decisões difíceis. É por isso que você precisa decidir se realmente quer aquilo e a maioria não quer. Não há nada de errado em ficar com uma empresa de 10 milhões de dólares, mas se você quer chegar a 50, precisa tomar algumas decisões. Qual a diferença de uma empresa de 10 milhões de dólares e outra de 100 milhões de dólares? Bem, aqui está o que eu sempre digo. Sempre que tem um cliente que diz que quer construir uma empresa de 100 milhões de dólares, eu sempre pergunto, você realmente quer construir uma empresa de 100 milhões de dólares? Então, o exemplo que dou é que é muito mais fácil ter uma empresa de 10 milhões de dólares que gera um lucro de 20% do que uma empresa de 100 milhões de dólares que gera um lucro de 2%. Mesmo lucro, mesmo resultado final, mesmo dinheiro no seu bolso, mas 10 vezes mais pessoas, 10 vezes mais complexidade, 10 vezes mais tudo. Então, não é tão bom quanto parece, mas tudo bem se é isso que você quer. Eu tenho muitos clientes que chegam a 100 milhões de dólares, você só precisa saber que é isso que você quer, que você quer essa complexidade. Espero que você esteja gerando um lucro de 20% com os 100 milhões de dólares, mas mantenha isso em perspectiva adequada, porque qual é o motivo? porque você realmente quer chegar a 100 milhões. E quando investigamos o porquê e facilitamos a conversa desse time de liderança, em quase todos os casos eles dizem, uau, não queremos 100 milhões, estamos satisfeitos com 30. Por que a maioria das pessoas quer fazer 100 milhões? As pessoas dizem que querem, né? Falando em 100 milhões, agora é 1 bilhão, aliás, todo mundo quer ser um unicórnio tecnológico de 1 bilhão de dólares, porque é isso que a mídia está dizendo, vamos lá, nem todo mundo está preparado para isso, a maioria não está, porque é isso que estão ouvindo, todo mundo fala sobre 100 milhões, então vocês ouvem e pensam, uau, 100 milhões de dólares tem um bom som, então, eles simplesmente não têm noção do que diabos estão prestes a enfrentar, se realmente não quiserem isso, mas para aqueles que querem, eles tomam decisões realmente difíceis, e é magistral, é bonito, para aqueles que dizem, eu quero 100 milhões de dólares e aqui está a razão, e você viu eles dando uma resposta incrível, não porque a mídia está dizendo, que todo mundo está vendendo essa história, então, qual é essa a resposta? sobre porque eles querem 100 milhões de dólares e o resto da equipe está pensando, isso não faz sentido para ninguém, inclusive para o visionário, conforme eles continuam falando, agora eles estão pensando, talvez não queira isso, mas, um último ponto que me ocorreu, vamos fingir que eles dizem que querem chegar a 100 milhões, e você tem uma pessoa de marketing de 10 milhões de dólares, você tem que demitir a pessoa de marketing amanhã e encontrar uma pessoa de marketing de 100 milhões, e você não tem o luxo de treinar essa pessoa para chegar a 100, na maioria dos casos não tem, então você precisa construir uma equipe de liderança de 100 milhões, metade da sua equipe vai embora, pare, a equipe de liderança com a qual você começou nunca é a que você acaba tendo, e essa pílula é amarga, você precisa ser forte, e sua equipe precisa entender isso também, que se todos vocês forem pessoas de 100 milhões de dólares, vocês vão ficar aqui para sempre, mas no dia em que vocês não conseguirem acompanhar, nós vamos te mudar para outro lugar, vamos ter que te mover para outra empresa, mas você precisa ir embora, porque precisamos de pessoas de 100 milhões por aqui, e você é corajoso o suficiente para fazer essas coisas? A maioria não é, é realmente simples, é interessante, mas é realmente difícil, é interessante, eu nunca realmente foquei na grana, eu sempre me concentrei no impacto, e à medida que eu vou avançando, eu penso, oh, se eu quero ganhar grana, não é que eu não queira ganhar grana, eu não sou uma instituição de caridade, eu tenho um negócio, eu quero crescer e continuar impactando, e eu sei que nossa missão é servir 100 milhões de pessoas semanalmente para que eu as ajude, eu sei que para fazer isso, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de mais receita, e como se todas essas coisas se juntassem, mas eu tenho clareza na missão, se eu alcançar 100 milhões por ano, ótimo, se isso ajudar na nossa missão, porque eu estou focado no impacto em primeiro lugar, não sei se a função é correta, né? Isso lhe dará uma ideia de uma sessão com o implementador do iOS, porque se estou sentado com um visionário, e o visionário diz que não está preocupado com a receita, está preocupado com o impacto, e vamos fingir que eles têm uma empresa de 10 milhões de dólares, e estão dizendo que querem chegar a 100 milhões, eu vou dizer, ok, se isso for verdade, posso mostrar onde você pode impactar 100 vezes mais pessoas, e ser apenas uma empresa de 20 milhões de dólares, então você está me enganando, ou é real? Porque, vamos olhar para iOS Worldwide, 130 mil empresas utilizando o iOS, baixando ferramentas gratuitas, comprando um livro de 20 dólares, isso não é muito dinheiro, eu ganho 2 dólares por livro, isso é impacto, então, eu desafiaria esse empreendedor, e diria, se isso for realmente verdade, então vamos falar sobre como você poderia ter um impacto maior, isso não necessariamente significaria 100 milhões de dólares, então, o que é realmente verdadeiro para você? Agora, sou um capitalista, ganhar dinheiro é bom, todos nós precisamos ganhar muito dinheiro, porque fazemos coisas maravilhosas com ele, então, estou investigando quanto você quer ganhar, o que é importante para você, qual o seu número anual, qual é a verdadeira motivação, isso faz sentido? Faz sentido, é, faz, porque você pode ter um grande impacto e não precisa chegar a 100 milhões de dólares para fazer isso, é, também pode chegar a 100 milhões, exatamente, mas também sugeriria, porque todas as entidades que tenho, geram uma margem de lucro de 50%, estou obcecado por isso, você prefere ter uma margem de lucro mais alta, então, deixa eu mostrar a você uma empresa de 20 milhões de dólares que tem 10 vezes o impacto, não 100 vezes, mas gera mais lucro do que o que você está pensando com 100 milhões de dólares, apenas desafio você a pensar um pouco, operar de forma melhor, né, eu tenho amigos que dizem que quero construir negócios de bilhões de dólares, eu não tenho desejo, mas pergunte-lhes por quê? Há apenas uma razão, geralmente é ego, ou porque, é isso que a mídia diz, a revista que eu leio, todos nós queremos ser um Elon Musk, então, eu não tenho esse desejo, não é meu impulso, se, com base nas minhas décadas de imposto, eu não tenho impacto no mundo, de alguma forma, se eu chegar até mim, eu não vou dizer não, eu não quero, eu vou aceitar, eu vou fazer todas essas coisas, eu quero fazer... E a propósito, há pessoas que devem construir empresas bilionárias, não me entenda mal, apenas não são todas elas, e não é... Ah, apenas um cunhado de pessoas que faz isso. ...para um empreendedor construir uma empresa bilionária, isso é apenas um fardo para mim, mas, alguns vão, alguns devem, alguns podem, e a maioria não deveria. uma coisa interessante para discutir, por que a maioria das pessoas não está pronta para ganhar muita grana? Bem, podemos voltar à ideia de você merece isso. Eles não sentem que merecem, não acho que consigo responder bem essa pergunta, porque ganhar muito dinheiro, por algum motivo, se tornou tabu nos últimos dez anos, e eu sou adepto de Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, ele é um líder de pensamento original que abriu meus olhos. Eu amo esse livro. Então, no início dos anos 1900, todo mundo queria ser milionário, e ser milionário era respeitado, era respeitado e ser bem-sucedido e ganhar dinheiro. E, culturalmente, você pode ver as pessoas se filtrando, elas meio que dizem que querem ganhar dinheiro, querem ganhar muito dinheiro, mas não podem dizer abertamente por algum motivo, e eles sempre se justificam dizendo, bem, mas eu, em outras palavras, eles não conseguem decodificar isso por algum motivo, então tudo bem ganhar muito dinheiro, está tudo bem, mas é difícil ganhar muito dinheiro. Então, em sua pergunta, você está dizendo, por que eles não, por que eles não conseguem? Primeiro de tudo, é uma questão de eles realmente quererem e de abraçarem o fato de que querem. Por favor, leia, pense e enriqueça. O número dois, alguns simplesmente não conseguem, quer dizer, temos pessoas que ganham 25 dólares por hora por algum motivo, e isso é bom, e isso faz a economia funcionar, então algumas pessoas simplesmente não são boas em ganhar dinheiro, e está tudo bem. Está tudo bem, você não pode fazer com que 7,5 bilhões de pessoas no planeta se tornem ganhadores de seis dígitos ou mais, você simplesmente não pode, na minha humilde opinião. Então, algumas pessoas simplesmente não são capazes. Talvez com base na fase da sua vida, talvez ao longo do tempo que você possa chegar até lá, se realmente quer, ou se esse é o papel que você quer ter, nem todo mundo quer. Está trabalhando, as pessoas querem sair em outros papéis. Mas aqui está a questão, essa é apenas minha opinião forte, que irritou 15% da sua audiência. Mas as pessoas ouvindo este podcast, essas são todas pessoas motivadas que querem ganhar seis dígitos, então estamos falando com as pessoas certas, portanto, tudo o que estamos dizendo está fazendo sentido porque eles querem isso, mas temos que ter muito cuidado em pensar que podemos ensinar a fazer seis dígitos para 7,5 bilhões de pessoas. Nem todo mundo está preparado para isso, nem todo mundo precisa ganhar muito dinheiro, todos nós temos papéis diferentes. Por que é tão difícil para tanta gente ganhar muita grana, na sua opinião? É porque elas não foram feitas para isso, porque não estão prontas, não tem mentalidade, habilidades, recursos, as pessoas na sua vida, networking? Então eu só quero dizer sim para tudo isso, porque acho que são muitas coisas e é aqui que chegamos ao ponto em que não estou preparado para responder essa pergunta e receio que vou trazer alguns vieses, mas teria que refletir sobre isso. Ok, uma pergunta diferente para você, para aqueles empreendedores com os quais vocês trabalham e que de repente começam a ganhar mais, implementam esse sistema, trazem mais receita do que já fizeram em suas vidas, então pagam a si mesmos mais também? Como é que eles devem se preparar para começar a dobrar a receita, triplicar, recebendo um grande bônus no final do ano, como eles podem se preparar para a abundância de riqueza que está chegando para eles nesse momento? Para que eles não se sabotem, não estraguem tudo e lidem com todas as pessoas dizendo me dê, me dê e prejudicando as relações, o que ouvi dizer que acontece muito. Neste caso, eu me sinto um pouco preparado para responder. Você está apontando dois ou três pontos aqui, então, o primeiro é que eu fiquei sem dinheiro três vezes na minha vida. Certo. 21, 25 e 31 anos. Eu queria ser milionário até os 30 anos. Alcancei esse objetivo aos 31, então perdi por um ano. Mas o que esqueci de incluir no objetivo, eu quero ser milionário aos 30 anos, esqueci de dizer e manter o dinheiro. Perdi tudo aos 32, então passei de milionário para uma dívida de 200 mil dólares. Portanto, conheço muito bem essa dor. Então, é o ponto um. O ponto dois é que, para nossos implementadores do iOS, temos mais de 450. Como mencionei, essas pessoas ganham muito dinheiro e é um bom trabalho que fazemos. Estamos transformando empresas e ganhando muito dinheiro e o que eu faço por eles, aqueles que atingem um determinado nível e além, é realizar uma sessão especial de um dia chamada Fórum da Liberdade. Meu único objetivo é fazer com que eles não desperdiciem tudo, entende? Fórum da Liberdade. Fórum da Liberdade, mas é exclusivo para implementadores do iOS. Certo. É para um círculo interno, nosso amor mútuo, que é o iOS em todo o mundo. E fazemos isso porque os doadores, os professores, os ajudantes do mundo, a maioria morre sem dinheiro porque não sabemos. Todos estamos tentando preencher um vazio, então continuamos dando e dando e dando e não sabemos como guardar dinheiro. Então, observei muitos líderes morrerem sem dinheiro e por isso apenas... Sério? Mas não posso revelar muitos deles. Então, nisso, eu estou ensinando eles como manter dinheiro, entende? E é tudo sobre... Brincando, gosto de dizer que não é hora de comprar barcos e carros e aviões. Então, essa é a mudança mental e para mim, começa com o objetivo final que simplesmente diz, você quer se aposentar algum dia? e a maioria das pessoas vai dizer que sim, o que significa que você pode viver com o seu dinheiro e não precisar trabalhar. A maioria vai dizer sim, então, que tipo de vida você quer ter? Um estilo de vida de 100 mil dólares por ano? Ok, matemática simples. Significa que você precisa ter 2 milhões de dólares em uma conta no dia da aposentadoria pagando 5%, e você pode viver com isso. Mas sente-se com um consultor financeiro, eles vão te ensinar isso. Não leve minha palavra na matemática, mas o ponto é que a maioria das pessoas não entende isso. E elas pensam que, por algum motivo, a máquina do dinheiro continua para sempre, mas não é verdade. Então, é um dia de reprogramar seus cérebros e ensiná-los, e uma vez que eles entendem a matemática, percebem que esse extra de 100, 200, 300, 400 mil dólares que tem em sua conta, a vontade de comprar uma casa maior, comprar um barco, comprar um carro, eles percebem, uau, posso colocar isso em direção aos 2 milhões. E é apenas uma mudança mental, porque a maioria das pessoas está condicionada a gastar esse dinheiro por qualquer motivo e pensa que o dinheiro continuará entrando, mas nem sempre acontece, as coisas mudam. Isso responde a pergunta? Espero que sim. É, claro, não gaste tudo quando você estiver ganhando. Sim, guarde, guarde, guarde. É. E leia O Milionário Mora ao Lado. Esse é o melhor livro que já li sobre a psicologia por trás disso. As pessoas que você não imagina que são milionárias são milionárias, e as pessoas que você pensa que são milionárias não são milionárias. É verdade. Quem escreveu esse livro? Dois Cavalheiros, e não consigo me lembrar os nomes. Ok. Mas O Milionário Mora ao Lado é uma obra-prima. É tipo um milionário que mora ao lado, tem um carro de 20 anos de idade. Meu pai nunca comprou um carro novo, ele sempre comprava usado, ele tinha esse Oldsmobile que ele sempre dirigia e estava reinvestindo sua grana, então eu amo ele por isso. Ele foi um cara incrível. Muito legal. O que mais os empreendedores precisam saber? Sim, então vamos seguir esses cinco elementos de conteúdo sobre os quais estivemos falando, certo? Então, Entrepreneurial Leap, Rocket Fuel, Traction, EOS e EOS Live. Agora o quinto é como um momento de ahá, vá lá, a cereja do bolo. É chamado de 10 disciplinas para gerenciar e maximizar sua energia. Isso está realmente no livro EOS Live. Então, decidi fazer algo muito estranho e adicionar um mini livro gratuito no final de um livro. São as últimas 30 páginas. E a maneira como eu descrevo é que não há mais nada que você precise fazer com o que conversamos novamente como empreendedor ou qualquer ser humano para viver sua vida ideal. Mas então eu chamo este de viver sua vida ótima. Porque se agora você quer levar para um nível totalmente diferente, eu quero que todos nós somos bolas de energia, ok? E somos pura energia. Isso é apenas a minha crença. E acredito que todos nós estamos conectados e a vida será muito boa se você fizer tudo o que conversamos. Mas para adicionar essa última peça, o que aconteceu com isso é que voltando para a conferência EOS, no quarto ano, eu não queria mais ensinar o EOS Live e fiquei muito vulnerável. Então, isso só aconteceu dois ou três anos atrás, talvez dois anos atrás. E decidi que vou ensinar as dez disciplinas pelas quais vivi em minha vida por duas ou três décadas que multiplicaram a minha energia em dez vezes. E, além de viver essa vida maravilhosa, então, há uma maneira de boom, explodir sua energia para um nível totalmente diferente. E é isso que é. Ensina dez disciplinas muito específicas para viver todos os dias que levarão sua energia para um nível totalmente diferente. Adoro isso. Você tem disciplinas ótimas aqui, conhecer-se cem por cento, aprender a dizer não, com frequência, tudo isso, se preparar todas as noites. Eu acho que muita gente fala sobre rotina matinal, mas sobre rotina noturna eu nunca escuto. E para mim, eu reflito sobre o meu dia e compartilho três coisas pelas quais sou grato com minha namorada. Ela compartilha também. Então, a gente se concentra na gratidão e na apreciação. E eu acho que quando a gente se concentra na apreciação, a gente aprecia algo maior, né? A gente foca no que é muito bom. Mesmo que você tenha tido um dia estressante, a gente é tipo, caramba, aconteceram coisas muito legais e isso faz a gente dormir bem. E eu começo a me preparar para qual é a coisa principal do próximo dia. Olho para quem eu estou entrevistando, o que é que vai estar acontecendo e me preparo para estar muito focado nas próximas 24, 18 horas, e eu acho que isso é algo que muita gente deixa passar. Elas vão para a cama e simplesmente não refletem sobre o dia, não refletem sobre o amanhã e eu não tenho certeza que... Sim, sim, você acertou em cheio, sim. Então, se pudermos aprofundar um pouco mais nisso por cerca de dois minutos, enquanto eu falo sobre isso, a maneira... A maneira como eu vejo é para a sua audiência, são pessoas determinadas, são pessoas bem-sucedidas, e isso pressupõe que você já tenha os fundamentos básicos. Em outras palavras, você está se alimentando corretamente, fazendo exercícios, dormindo bem e tem ética de trabalho, ok? Então, vamos pegar tudo isso e amplificar. Então, você é um cavalo de corrida, como eu gosto de descrever, e eu vou te ajudar a correr mais rápido e por mais tempo. Então, essa disciplina em que você está, que é a disciplina número oito, é se preparar todas as noites. Meu mentor de negócios me ensinou isso quando eu tinha 25 anos. Eu tenho feito isso todas as noites por quase 30 anos agora, e você está totalmente certo. É antes de sua cabeça encostar no travesseiro. Em algum momento entre as cinco horas e quando o seu dia termina, você precisa sentar por 15 a 30 minutos e se preparar para o próximo dia e simplesmente planejar de forma sequencial, de forma linear bloquear o seu dia, bloquear o tempo para suas reuniões, compromissos, chamadas, projetos. Então, você está planejando todo o dia para que quando sua cabeça encostar no travesseiro, você tirou as palavras da minha boca. Essas palavras estão no livro mesmo. Você vai dormir melhor. E o que isso faz pela sua energia? Você literalmente acordará com ideias e soluções para os projetos em que está trabalhando porque seu subconsciente estará trabalhando neles devido à sua excelente preparação e sua energia e criatividade vão para as alturas. Porque o que acontece é que você acorda no dia seguinte e já está todo o vapor. E as pessoas que dizem, ah, não, eu gosto de acordar e ver o que o dia me traz, você acorda e começa a verificar e-mails e sai do escritório, você perde completamente o controle do seu dia. Então, isso é você assumindo o controle do seu dia e gerenciando a sua energia. e você será, eu diria, duas vezes, duas vezes mais produtivo. Eu não sei a matemática, mas será bem mais produtivo. Essa é interessante aqui, eu não vou passar por todas elas, mas a número um é pensar a longo prazo, tipo, dez anos, né? Você ter clareza sobre o que você quer, onde você quer estar, fazer a engenharia reversa do processo e focar nisso. Eu acho muito interessante. Mas deixe-me dizer uma coisa sobre isso, porque é um pouco mais abrangente do que isso e aprendi isso aos 35 anos, então só tenho praticado isso por 19 anos. Mas, meu Deus, foi transformador. E a ideia toda é mudar seu pensamento de agora, 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 este ano, tem que ser agora, tem que fazer isso agora. A maioria das pessoas que estão vindo são tão impacientes, somos todos impacientes, queremos tudo agora e se você puder mudar seu pensamento para um pensamento de 10 anos, não tanto metas de 10 anos, mas eu incentivo quando estou fazendo essa palestra para você escrever uma meta de 10 anos para fazer seu cérebro mudar para isso, mas é pensar em tudo na sua vida em intervalos de 10 anos. Há quem pense em intervalos de 25 anos. Há quem pense em intervalos de 100 anos, mas eu só quero que você comece com 10 agora mesmo. E se você fizer isso, tudo o que posso lhe dizer é o que aconteceu comigo. E o que aconteceu comigo é que uma paz e calma me envolveram, senti menos urgência, comecei a tomar decisões melhores e, ironicamente, cheguei lá mais rápido. quando você está naquela mentalidade de agora, 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 está tomando decisões ruins. E assim, quando cada decisão em sua vida se torna uma decisão de 10 anos, é muito melhor. Nem consigo explicar para você, mas entre em mais detalhes no livro. Eu adoro isso. Então, a primeira coisa é pensar a longo prazo e a última é ser humilde também. No meu livro, The School of Greatness, os princípios que eu escrevi, o primeiro era ter uma visão clara e o último era ser útil. Eu estou curioso. Eu estou curioso. Qual a diferença entre por que é importante ser humilde? Qual o grau de humildade que um empreendedor deve ter à medida que estão conquistando, realizando coisas, sendo reconhecidos com prêmios, ganhando mais grana e tudo isso? Capa de revista, imprensa, tudo isso. É importante ser 100% humilde? Você tem que ter um pouco de confiança e carisma que podem parecer arrogantes? Como é que você equilibra essas coisas para não parecer super arrogante? Um dos valores fundamentais da EOS Worldwide é humildade confiante. E é isso que todos nós defendemos. Com mais de 400 pessoas nessa empresa, todos são humildes e confiantes. Portanto, está tudo bem conhecer suas coisas e está tudo bem ter confiança. Mas há uma grande diferença entre confiança humilde e confiança arrogante. E eu escrevo isso como um espectro, ok? Então, se você se imaginar de um lado arrogante, do outro lado humilde, você precisa se perguntar onde está no espectro, porque, ironicamente, a definição de ambos é... Se você procurar literalmente, é quase idêntica em termos de arrogância. A definição de arrogância é como você se vê em comparação aos outros e a definição de humildade é quase idêntica como você se vê. Interessante. Então, pessoas arrogantes de alguma forma acham que são melhores que os outros e pessoas humildes não acham que são melhores que os outros. e, portanto, o ponto aqui é que você pode estar em todas as revistas e ainda ser humilde. O líder que me vem à mente, e isso é coisa do mundo corporativo, então, a maioria da sua audiência pode não conhecer, mas Ellen Mullally, que assumiu a Ford Motor Company, para mim, é provavelmente, se não o maior líder, um dos maiores líderes nos últimos 20 anos. Esse homem é tão humilde, tão poderoso, e, de qualquer maneira, fez uma incrível reviravolta na Ford Motor Company. Então, o ponto é que você pode receber todas essas honrarias e algo com que todos nós lutamos diariamente. Tentamos permanecer humildes com todas essas pessoas nos elogiando e com todas essas notas de agradecimento, mas é possível e você não precisa ser arrogante. O ponto de tudo isso é que você atrai mais do que você é. Então, eu faço o público fazer um exercício em que, primeiro, eles não podem fazer isso na sala, mas vão as cinco pessoas mais próximas de você que serão honestas e peça a elas para colocarem um traço na linha para indicar onde você está. Então, eu instigo você como um indivíduo a colocar um traço na linha indicando onde você está. Depois, eu instigo a pensar nas dez pessoas com as quais você passa mais tempo em sua vida e colocar um traço na linha para cada uma das dez pessoas e você terá uma boa visão do que está atraindo e do que você é. E eu tenho uma forte crença de que uma vida humilde é uma vida melhor porque você atrai pessoas melhores. Você tem mais pessoas que lutarão por você energeticamente. Imagine uma vida cercada por pessoas arrogantes. Você simplesmente pode sentir essa energia. E então, o último ponto é que, na minha juventude, eu estava seguindo um caminho muito arrogante. E foi meu sogro, Neil Pardon, que descanse em paz, que, através do seu exemplo, sendo relativamente rico, era tão humilde e, ao observá-lo, não foi como se ele me acolhesse e dissesse, ei, seja humilde. Eu observei e ele era tão humilde, tão agradável. E foi assim que aprendi que é possível possuir riqueza e ser humilde. Então, graças a Deus, ele estava na minha vida porque eu estava indo pelo caminho errado e aquilo foi meu chamado de despertar. Ah, e a propósito, a gratidão é uma parte enorme se você quiser. É impossível ser arrogante e praticar a gratidão. Então, o que eu ensino é que todas as noites, quando minha cabeça encosta no travesseiro, eu apenas digo obrigado por todas as coisas para quem você gosta de agradecer. E é meio difícil não ser humilde quando você é tão grato por tudo em sua vida. Com certeza. Eu realmente te agradeço pelo seu trabalho de décadas nisso tornando o complicado o simples, simplificando coisas, dando ferramentas e práticas para realmente fazer o que você tem feito o tempo todo sem realmente saber que é ajudar pessoas a fazerem o que amam e estarem com pessoas que amam também. Ser remunerado pela diferença que você está fazendo e se divertir com outras paixões. Isso é uma vida incrível, EOS Life, como você chama, como viver uma vida empreendedora ideal, que também pode ser para qualquer pessoa, seja empreendedor ou não. Um trabalho incrível. Traction tem sido fundamental para minha equipe e a gente está implementando isso, é muito legal. E eu tenho que mergulhar mais fundo e me certificar de que a gente está fazendo as coisas certas para continuar avançando. Então eu quero te agradecer por como você se mostra para tanta gente que eu acredito que empreendedores são o que estão apoiando o mundo de verdade, sem empreendedores criando produtos, programas, serviços, são o que eles estão gerando receita para financiar a vida das pessoas para que as pessoas possam viver esse estilo de vida. Então, sou grato a você e a sua equipe pelo trabalho de tornar isso realidade, trazendo isso para tanta gente. Quantos empreendedores você impacta agora? Bem, 130 mil empresas. É impossível extrapolar os números. Então, se o Traction vendeu seu milionésimo exemplar em agosto, eu não faço ideia de quantas... Muita gente, eu agradeço a você por isso, muito legal. Obrigado por isso. E eu quero que as pessoas comprem o seu livro The EOS Life, é o tipo de livro que eu gosto porque é curto, é simples e eu posso implementar imediatamente. Tem muita coisa boa aqui, compre o livro, compre para os seus amigos também The EOS Life, Como Viver a Vida Empreendedora Ideal. Você pode acessar o site genowickman.com, você pode comprar na Amazon, todos os lugares. Você não está nas redes sociais, né? Você tem LinkedIn e o seu site, né? Não, não, não. Eu não gasto um segundo nas redes sociais e é o oposto do que você deveria fazer. Mas eu sou um ser muito único. É, funciona. Então, o site, você pode ir para eoslife.com, a EOS Worldwide é meio que o epicentro de tudo relacionado ao EOS, Traction e Rocketfield. genowickman.com se você quiser ter um resumo de tudo que falamos. Mas em relação às redes sociais, eu nem sei se tem uma boa resposta para isso. É, você só tem o LinkedIn, mas eu nem sei se você está mais lá. Então, eu acho... Eu gostaria de poder dizer qual é, mas minha equipe vai te fornecer qual deve ser o canal para o EOS Life. Peço desculpa por não ter isso. Ah, não se preocupe. Não é algo que eu me envolvo. Isso é bom, cara. É ótimo. Eu sou livre. Eu sou livre. Bem, aqui estão duas perguntas que eu quero fazer. Essa aqui se chama As Três Verdades. Então, hipoteticamente, imagine que é o seu último dia na Terra. Daqui a muitos anos você viveu o que você quis, viveu o seu estilo de vida, fez cinco coisas no mais alto nível e cria. Você fez o que quis, mas tem que levar todo o seu trabalho com você, todos os seus livros, conteúdo, sua mensagem, tudo que você colocou no mundo vai embora e os empreendedores estão chorando agora, eles não têm seu trabalho, mas você pode deixar três lições que aprendeu e compartilhar essas lições com o mundo. Isso é tudo que a gente tem para lembrar do seu trabalho. Eu chamo isso de Três Verdades. Quais seriam as suas? Três Verdades. Já me fizeram praticamente todas as perguntas, mas essa é a primeira vez que ouço essa. É muito boa. Bem, a primeira veio à mente muito rápido e acho que as próximas duas vão surgir enquanto eu estiver falando, mas a primeira é muito clara. Deixe sua bandeira estranha voar. Está tudo resumido no que estamos falando e está nessa disciplina. Uma das dez disciplinas é conheça a si mesmo para poder ser você mesmo e o meu desejo para todos no planeta é que se conheçam para poderem ser eles mesmos e eu carinhosamente chamo isso de deixar sua bandeira estranha voar e que é deixar de lado todos os julgamentos e ser completamente você mesmo com toda a sua glória. E aí, cuidado, baby. Então, essa seria a primeira. E a número dois... Cara, não sei se há uma segunda opção próxima, mas há essa questão econômica que me vem à mente e falamos sobre isso porque me entristece ver a quantidade de pessoas que morrem sem dinheiro, que morrerem sem dinheiro. São esses empreendedores, empreendedores, doadores, ajudantes, líderes de pensamento e seria sobre independência financeira e o que isso realmente significa. Ganhar meio milhão de dólares por ano, dois milhões de dólares por ano não é independência financeira. É ter dinheiro suficiente no final, seja qual for a data final, esteja te pagando o suficiente para sustentar o seu estilo de vida. e fico chocado com quantas pessoas não entendem essa premissa básica e, não, nenhuma economia aos 40 anos. Isso é chocante. Então, esse seria o número dois, se fizer sentido. E o número três... Deixe-me pensar aqui. Se houvesse apenas três, meu Deus, é tão difícil. É... É apenas saber que você faz parte de algo maior do que você. Sim, seriam três. Cara, é uma pergunta boa. Quando eu sair daqui, vou pensar, ó, eu queria... Não sei se vou substituir algumas dessas três, mas é o melhor que tenho para responder. São boas. Última pergunta, qual a sua definição de grandeza? Uau, isso é bom. Então, falo sobre todos esses incríveis líderes de pensamento que estudei e era obcecado na minha juventude. Assim, Napoleon Hill, Earl Nightingale, Jim Rohn, Bonnie Robbins, e estava lá por um tempo. Les Brown, Zig Ziglar, foi o mentor do meu pai, então, há uma conexão lá. Mas, Earl Nightingale, ele tinha uma gravação nos anos 50 ou 60 chamada O Segredo Mais Estranho. e ele descreveu o sucesso como... como ele disse mesmo, a progressão de uma meta ou ideal digno. E o ponto é que você é bem-sucedido quando está trabalhando em direção a algo. É como se o ponto fosse que a jornada nunca acaba e, assim, alguém que é grandioso, grandioso para mim, é alguém que está sempre crescendo. então, para mim, é algo óbvio ou uma suposição que todos estamos aqui para servir. E, assim, estou presumindo que à medida que você trabalha em direção a uma meta ou ideal digno, há sempre trabalho, sempre crescimento, você nunca está completo. Isso é sucesso para mim, isso é grandeza para mim e, inerentemente, você tem uma mentalidade de servir, você está servindo, ajudando, sendo o exemplo. Essa é a minha melhor definição de grandeza. Amém, Gino. Obrigado, cara. Aprecio isso. Então, eu ainda tenho alguns itens no meu aporte de crédito de quando eu tinha 20 anos de idade. Isso é embaraçoso quando eu entro lá porque ninguém sentou comigo e teve a verdadeira conversa em torno do que é um cartão de crédito, o que são juros, qual é a diferença entre um cartão de crédito e um cartão de débito.